Muito boa noite, estimados deputados e deputadas municipais. Saudar o Executivo Municipal da pessoa do Sr. Presidente da Câmara, Ricardo Leão. Saudar o público presente, que é muito assíduo e, portanto, é bom ver esta casa com tanta participação. Saudar a comunicação social e todos os trabalhadores da autarquia e colaboradores aqui presentes. Sejam bem-vindos à nossa quinta sessão ordinária, uma sessão já com aroma de Natal. E vamos, então, iniciar o nosso período prévio. Dizer-vos que receberam correspondência que está disponível na plataforma, com a informação e expediente entre 18 de 11 e 15 de 12 de 2021. E deram também entrada na mesa três requerimentos, nos termos regimentais aplicáveis. Um requerimento pelo Sr. Deputado Municipal do Bloco de Esquerda, Rita Lacho Serrico, relativo a rupturas de água no Periódico Velho. E dois outros requerimentos pelo Sr. Deputado Municipal, Soraya Branco Osman, do PAN, relativos à aplicação de herbicida sintético na via pública. E também sobre o fornecimento e qualidade de refeições vegetarianas nos equipamentos colados do município de Lourdes. Portanto, três requerimentos que foram reencaminhados para o Executivo e que serão respondidos nos períodos regimentais aplicáveis. Vamos também, tal como é o hábito, fazer aqui algumas tomadas de posse, uma vez que houve um conjunto de substituições. Eu chamaria, desde já, para tomar posse, Maria Rita Colace Leão, que vai substituir, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Sacavém e Prior Velho. Muito obrigado, Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Sacavém. Obrigada. Depois temos Catarina Joana Tereza Cardoso Feitor Almeida Não Joana Tereza Cardoso Feitor de Almeida que vem substituir o Sr. Presidente da Junta de Freguesia Bobadela Boa noite Obrigada. 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 Muito bem, feitos então aqui os termos de posse e as substituições de vidas, vamos entrar no período antes da ordem de dia, mas queria solicitar-vos, e fizemos conferência de vidas para esse efeito, que puséssemos fazer uma reordenação dos pontos da nossa ordem de trabalhos e que o ponto relativamente à gestão financeira e à atividade municipal pudesse ser colocado no término da nossa ordem de trabalhos, porque de facto tem sido sempre essa tradição aqui em Loures e porque também era fundamental que pudéssemos nesta sessão tratar do pacote fiscal e se conseguíssemos também fazer as votações, como podem ver têm aí as urnas relativas aos nossos atos eleitorais para conseguirmos ter todos os senhores deputados municipais e representantes da Assembleia Municipal nos órgãos e nos conselhos municipais devidos. Colocava então à votação esta reordenação do ponto, quem vota contra, quem se abstém, ele é aprovado por unanimidade e agradeço mais uma vez também à Conferência de Líderes esta posição e este consenso sempre importante para o funcionamento dos nossos trabalhos. Agora sim, iniciamos o nosso período antes da ordem do dia e chegaram à mesa 11 documentos para a admissão e votação nesta presente reunião. Perguntávamos então se os podemos admitir e admitidos em bloco, quem vota contra a admissão, quem se abstém, quem vota a favor, os 11 documentos, recomendações, emoções e votos estão então admitidos por unanimidade. Começaríamos então pela ordem da entrada da mesa do primeiro documento. É uma recomendação apresentada pelo Chega para a implementação do processo de reconversão das áreas urbanas de zénios ilegais, AUGES, e eu pedi então ao Chega para apresentar o ponto. Senhora Presidente da Assembleia, em seu nome, que eu prometo os demais, relativamente aqui à nossa recomendação, as AUGES é um problema, portanto, e é uma bandeira nossa, tal como do atual Executivo, aproveitando também a prorrogação que houve do prazo para a legalização das mesmas, nós sugeríamos e recomendamos ao Executivo que, de facto, esta recompensação das áudas seja uma prioridade, conforme o referido em campanha eleitoral, que a aplicação do processo em si seja mais eficaz e eficiente, simplificando-se dentro dos possíveis a desburocratização do processo, para que os habitantes vejam os processos concluídos, e recomendo ainda ao Partido Chega a elaboração do relatório trimestral ou semestral do processo de regularização em curso, de forma a que se possa fiscalizar com rigor o trabalho desenvolvido, quer pelo Executivo, quer pelos grupos de trabalhos já existentes. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Perguntava-se alguma inscrição para discutir este ponto. O Sr. Deputado do Partido Socialista, Tiago Abada. Muito obrigado, Sra. Presidente. Boa noite a todos os presentes. Cumprimentar na pessoa da Sra. Presidente todos os demais presentes, o Sr. Presidente da Câmara, os seus vereadores, os seus deputados municipais, o restante público. Relativamente ao documento apresentado pelo Chega, o Partido Socialista tem um conjunto de propostas que o próprio Partido Socialista adere e apresentou-as também como campanha. Vai no sentido daquilo que nós tínhamos apresentado recentemente. Iamos só colocar à consideração do Chega a possibilidade de votarmos cada um dos pontos em segregado, que é uma faculdade que pode existir, mas que tem que ser aceita pelo próprio proponente e para saber da vossa disponibilidade. Os pontos são, no fundo, o A, o B e o C em separado, que é uma possibilidade que nós temos de requerer a segregação da votação de cada um dos pontos. Basicamente é isto. Muito obrigada, Sr. Deputado, que pediu então a desagregação do corpo deliberativo desta moção, portanto, e a votação é separada. O autor é que se tem que manifestar também. Pode ser, a votação pode ser em separado. Aceita então a desagregação dos pontos. Mais intervenções sobre este ponto? Sr. Vereador, Sr. Presidente da Câmara. Sr. Presidente, muito obrigado, mas muito boa noite a todas e a todos. Se, com a sua licença, passava aqui a palavra ao Sr. Vereador Nuno Dias. Bem, com a autorização do Sr. Presidente, Sr. Vereador Nuno Dias. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Presidente, mesa, caras e caros deputados municipais, técnicos e quem está a assistir, a todos uma muito boa noite. Bem, relativamente a esta matéria, não é aqui nenhuma novidade que uma das prioridades do Partido Socialista, quando se apresentou a votos, no passado dia 26 de setembro, que era, de facto, dar um outro impulso e uma outra dinâmica e tentar criar novos mecanismos para que pudéssemos, de uma vez por todas, regularizar, no máximo possível, o problema das auges. Nós estamos a falar de um problema que, de facto, é um problema crónico no nosso Conselho. Basta dizermos que mais de 30% da nossa população atualmente mora em auges. Dizer-vos que, e dar esta nota que também é importante que fique na retina, que nós temos um processo de auges que já se prolonga há imenso tempo, prolonga-se há tanto tempo e dar-vos só aqui nota que alguns dados são importantes para percebermos do que é que estamos a falar e para percebermos também que a importância que o Partido Socialista dá nesta administração, como deu em outras administrações, para esta solução. Nós temos até 2001, tivemos 16 alvarás emitidos. De 2001 a 2013, na altura da gestão do Partido Socialista, tivemos 39 alvarás emitidos. E nesta última administração, anterior à nossa, tivemos 10 alvarás emitidos. Basta olhar para esta diferença para vermos que, de facto, o Partido Socialista tem por hábito imprimir outro ritmo e outra dinâmica que diz respeito à regularização destes processos que, em muito, influem a necessidade de podermos também credibilizar este mesmo processo, credibilizar estes projetos, porque não faz sentido nenhum nós estarmos a falar por vezes perante uma plateia que está com este problema há mais de 40 anos e que as soluções que aparecem são sempre soluções de fugaz. aquilo que nós queremos, e é responsabilidade e é compromisso também deste Executivo Municipal, é tudo fazer para que possamos, de uma forma clara, objetiva e também transparente, podermos solucionar muitos destes casos que agora parecem insolúveis, pelo menos nesta fase. Dar aqui também uma nota que o Chega chegou a esta Assembleia fazendo esta proposta, mas chegou tarde considerando tudo aquilo que eu disse atrás, que, de facto, o Partido Socialista já deu provas e já deu messas nesta matéria e aquilo que quer, e de uma vez por todas, é avançar ainda mais neste projeto, avançar ainda mais, mesmo que para isso tenha de investir nos loteamentos, fazer as obras necessárias para essas urbanizações se efetivarem, para podermos, de uma vez por todas, dar condições para que os nossos munícipes e aqueles para quem nós trabalhamos possam resolver esse problema e não passar essa herança, que seria uma herança muito negativa para os seus filhos, para os seus netos, porque o que estamos a falar muitas vezes é isto, é que aquilo que está a acontecer agora é que já estamos a ultrapassar pelo menos duas gerações com este problema efetivo. Portanto, dar só mais uma nota e muito rapidamente também dizer que, de forma clara, que toda a informação que é aqui solicitada no último ponto, ela mesmo já é prestada nas prestações de contas, quer na informação escrita do Presidente, quer na prestação de contas anual, essa informação já existe, portanto, julgamos que pode haver aqui alguma redundância a pedir o mesmo para fazer um relatório extra. Disse, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Vereador, pela explicação aqui dada e pelo ponto de situação. Sr. Deputado Bruno Simão. Boa noite, Sra. Presidente da Assembleia, Srs. Membros da Mesa, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, caros representantes e a quem nos assiste. Nós damos com muita atenção a esta proposta e fizemos, aliás, um trabalho de pesquisa de posições do Chega sobre esta grande bandeira que são as auges e não encontramos nenhuma. Não encontramos nenhuma. Há bandeiras, há bandeirolas, há bandeirinhas e há bandeiradas, que é o caso. Nós não temos, não pedimos messas a ninguém em relação à preocupação que temos com os bairros de género ilegal. É uma realidade que conhecemos muito bem neste território. Conhecemos muito bem a sua género, que não é aquela que está descrita neste documento. Conhecemos bem a complexidade da resolução destes processos. Conhecemos bem a dificuldade legal que existiu até 91 em ter um instrumento legal que fosse, ainda que insuficiente, para que os proprietários pudessem começar a tratar destes processos em conjunto com as autarquias locais. E conhecemos bem a dificuldade que ainda hoje existe com o enquadramento legal que a Assembleia da República tende a manter, tal como foi criada em 91, todos os constrangimentos que impendem sobre os proprietários em relação às regras, aos procedimentos e aos custos que sobre eles impendem para poderem levar a cabo estes processos de recuperação. Dizer neste texto que durante 40 anos houve o abandono dos bairros de género ilegal, que era assim que se chamava na altura, os bairros clandestinos, é uma pura falsidade. Foi muito longo o trabalho em que muitos dos que estão nesta sala participaram, alguns ainda jovens autarcas, na criação de condições de habitabilidade em todos estes espaços. Em tudo aquilo em que foi possível as populações, os moradores e as autarquias avançar, mesmo sem instrumentos legais para o fazer, muito foi feito. No abastecimento de água, no saneamento básico, na criação de zonas verdes, de equipamentos coletivos, de acessibilidades, um trabalho imenso. Mas de facto é uma justa aspiração das pessoas verem a divisão fundiária resolvida como deve ser, os alvarás emitidos e a abertura da possibilidade da legalização dos seus imóveis, porque de facto são muitas gerações com este problema. E é uma vergonha, é uma vergonha que ao longo deste tempo todo a Administração Central nunca tenha encarado este problema como um problema de habitação no qual tinha que intervir positivamente, até criando mecanismos de apoio aos proprietários para que eles pudessem ultrapassar a situação em que caíram porque na altura puseram mãos ao trabalho para resolver a completa ausência de oferta de habitação. E muitos tiveram este espírito de iniciativa que deve ser valorizado. Nós nunca nos pusemos fora desse problema e não admitimos que com a ligeireza, como este texto trata o assunto, a coisa aqui seja retratada. Mas mais, aquilo que durante muito tempo inquinou estes processos foi a sua instrumentalização do ponto de vista político e eleitoral, em que muitas vezes se prometeram às pessoas facilidades que não existiam. O Partido Socialista, que aqui nos disse que isto era a sua paixão como a educação foi noutros tempos, ignora que nos anos 90 dizia às pessoas que isto se resolvia com uma folha A4 e que era uma questão de vontade política de quem governava o município. Depois caiu do escadote durante 12 anos. Porque se fosse verdade aquilo que tinham dito, 12 anos depois não estava cá nada para legalizar. E 12 anos depois estava cá muita coisa para legalizar, estava cá muito caminho para fazer que só foi possível abrir com a revisão do PDM e continuamos a ter problemas. E continuamos a ter problemas para os quais ninguém tem propostas nem soluções, que era aquilo que também devíamos discutir, que é o que é que fazemos às Airus. Que instrumentos financeiros é que há para resolver problemas de aglomerados habitacionais onde não é possível de maneira nenhuma dizer esta divisão urbana, esta ordenação urbana pode ser legal e estas construções construídas desta maneira neste local podem ser legais e transacionadas como legais e vendidas como seguras a quem as quiser transacionar. Há aqui problemas que são demasiado fundos, são demasiado sérios para a gente tratar desta maneira e para aqueles que nunca tiveram um pinto de trabalho neste assunto, cheguem aqui e digam isto é uma bandeira que nos ocupa, nós sempre fomos não sei o quê e acho que em muitos casos não percebem muito do que estão a falar. Porque isto é um problema demasiado complexo. E nós não alinhamos nisto, por muito simpático que possa parecer, nós não alinhamos nisto. O problema é sério, merece envolvimento, trabalho, compromisso, intervenção a outros níveis que não se esgotam, o nível das autarquias locais das áreas metropolitanas, porque é um problema só de louros. Quer dizer, nós temos de tratar isto com um bocadinho mais de seriedade e profundidade. Por isso nós não acompanhamos esta recomendação. De facto, a única coisa que ela podia ter de algum aproveitamento, porque era uma coisa concreta, era a informação, mas esta informação é trimestralmente prestada há muito nas informações escritas dadas aos eleitos. E a aproximação do Chega e a preocupação do Chega com este assunto é tão grande que ainda não percebeu que três em três meses recebe informação sobre a atividade da Emaugia, onde o ponto de situação lá vem. Isto é que é extraordinário. Por isso, nós não acompanhamos e fica feita a nossa intervenção. Muito obrigada, Sr. Deputado. Bom, Sr. Deputado, quando se vai? Só um acrescento. A meio deste ano ficámos sem instrumento legal porque a Lei 9195 cessou a sua vigência. E se neste momento continua a haver horizonte para resolver com esse instrumento legal, que é escasso mas é o único, foi porque o PCP da Assembleia da República propôs a porregação da vigência da lei. Foi o único partido que o fez. Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado, Chega, Luís, direitinho. Muito obrigado. A bandeira é o Sr. Deputado vir para aqui dizer que o Chega não tem propostas ou não sabe onde é que foi buscar-se a Augis. Tem muita pena, mas está no nosso programa. Se quiser, nós os enviamos para ler. Segundo ponto é que conhecem tudo muito bem, prometem tudo, mas o facto é, como já foi dito pelo vereador Nuno Dias, que no último exclusivo apenas tiveram 10 processos de licenciamento. Portanto, conhecem tudo muito bem, é tudo muito giro, é tudo muito bonito e o facto de sermos recentes, não significa que não conheçamos os problemas que estão e que foram deixados por vocês por resolver. Portanto, relativamente à sua intervenção, não tenho mais nada a acrescentar e diz muito da postura do PCP. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Penso que depois desta discussão em relação a esta recomendação estamos em condições de passar à votação. Portanto, foi aceita a desagregação dos pontos. Vamos então passar à votação da linha A, que diz que o Chega recomenda que o processo de reconversão de áreas urbanas e género ilegal seja uma prioridade do atual Executivo, conforme referido em campanha eleitoral. Quem vota contra? Quem vota contra? Quem se abstém? O Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? As demais forças políticas. Portanto, esta linha foi aprovada. Passamos à linha B. Recomenda que a aplicação do processo seja mais eficaz e eficiente, simplificando-se dentro dos possíveis a desburocratização do processo, para que os habitantes vejam os seus processos concluídos e, como tal, a sua habitação legal. Quem vota contra? Portanto, exatamente da mesma forma. CDU. Quem se abstém? Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? As demais forças políticas. A linha B também está aprovada. A linha C. Recomenda ainda ao Partido Chega a elaboração de um relatório trimestral, semestral, do processo de regularização de áudios, de forma que possa fiscalizar com rigor o trabalho desenvolvido, diz devolvido, mas é desenvolvido, pelo Executivo e respectivos grupos de trabalho já existentes. Quem vota contra? Portanto, quem vota contra a CDU e o Partido Socialista. Quem se abstém? O Bloco de Esquerda. E o PAN? Quem vota a favor? Portanto, os proponentes. Portanto, está então rejeitada a linha C. Portanto, é aprovada a recomendação apenas com a linha A e a linha B e é expurgada a linha C. Passávamos então agora ao nosso segundo documento. É uma moção da autoria do PAN. Uma declaração de voto? Sim. Sr. Deputado Bruno Simão. Tempo, Sra. Presidente. A CDU votou contra a proposta de recomendação porque a mesma faz uma incorreta caracterização do problema das áreas de género ilegal, das suas origens e causas, do grau de complexidade e exigência colocada aos proprietários e às autarquias nos processos de reconversão das mesmas, do caminho percorrido de criação de condições de habitabilidade nesses espaços urbanos e, apesar do exaustivo elenco de normativos legais que existe neste documento, uma evidente incompreensão das obrigações neles constantes. A reconversão destas áreas, a emissão de alvaraz e a posterior legalização dos imóveis são uma justa aspiração dos proprietários e das autarquias. E no caso do Conselho de Loures, na sequência da última revisão do PDM e do impulso dado pela administração municipal, foram vários os processos reiniciados, muitos concluídos e outros em curso. Ao contrário do que a proposta parece fazer crer, não se encontra na dimensão burocrática a maior ou menor celeridade de condução destes processos por parte das autarquias, mas sim no enquadramento legal obrigatoriamente observável e na ausência que este sempre teve mecanismos efetivos de apoio aos proprietários e, em especial, no que respeita aos custos inerentes a estes processos, assim como uma falta total de resposta e enquadramento a outra dimensão importante deste problema, que são as áreas insuscetivas de reconversão. Desta incompreensão resultam propostas sem consequência prática e efetiva, além da criação de uma ideia de facilidade que efetivamente não existe. Muito obrigada, Sr. Deputado Bruno Simão. Agora sim, para a moção do PAN, por uma rede de parques infantis e inclusivos, portanto eu podia então ao PAN, neste caso à Sra. Deputada Soraya, dar a apresentação deste ponto. Muito obrigada, Sra. Presidente. Na sua pessoa, cumprimento todos os presentes nesta Assembleia. No seguimento do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, no passado dia 3 de dezembro, consideramos que esta proposta é ou deveria ser de fácil deliberação para as bancadas deste órgão. Entendemos que todas e todos os aqui presentes defendemos o direito à dignidade dos jovens e crianças portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, assim como o seu direito a ter uma infância plena e à sua integração na sociedade nos mesmos termos em que todas as outras crianças. Trata-se de justiça social, de normalizar a convivência, a integração, da igualdade de oportunidades e ainda de passar a mensagem certa a todas as crianças que serão os adultos do futuro. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Perguntava então se existem inscrições sobre este ponto. Não registro nenhum pedido de inscrição. Significa que querem passar de imediato à votação do mesmo. Vamos então votar a recomendação do PAN para esta rede de parques infantis inclusivos. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade uma rede de parques infantis inclusivos no nosso Conselho de Lourdes com as recomendações aqui efetuadas pelo PAN. Alguma declaração de voto? Sra. Deputada Tânia Mateus. Muito boa noite, Sra. Presidente, Srs. Membros da Mesa, boa noite ao Sra. Presidente da Câmara e aos restantes membros do Executivo. Reconhecendo a importância de tornar o espaço público e os equipamentos públicos acessíveis a todas as pessoas, não tanto com a preocupação do turismo inclusivo, mas como a recomendação refere, mas pelo princípio de assegurar um direito que é prosseguido por políticas públicas de inclusão. Estamos de acordo com a proposta de intervir nos parques, até porque está em consonância com o trabalho do anterior Executivo. Não dissociamos esta proposta e o nosso sentido de voto do extenso trabalho do anterior Executivo CDU na Câmara de Lourdes ao promover os projetos de revitalização urbana, como por exemplo da cidade de Lourdes, intervindo no espaço público, como por exemplo nos passeios e no piso confortável, tornando-o mais acessível, bem como a concretização das primeiras fases do Lourdes acessível, que consubstanciava com o acesso ao espaço público e equipamentos públicos de pessoas com mobilidade reduzida para todas as idades. Importa assim prosseguir um trabalho de intervenção no espaço público mais acessível, consistente com o trabalho iniciado no mandato anterior. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Presidente de Junta, para uma declaração de voto. Muito bem. Sra. Deputada Municipal, Tiago Barco, para uma declaração de voto. A palavra. Se o Sr. Presidente de Junta não intervenho, intervenho eu em relação à declaração de voto, e portanto se me... Obrigado. Sr. Presidente, o PS vota favoravelmente esta moção, sendo que falo consciente de que está a partir da tábua rasa zero, em que terá que fazer todo o trabalho relativamente a este mesmo trabalho, que já poderia ter sido iniciado anteriormente, e que claramente é um trabalho importante para que todas as crianças do Conselho que necessitem da adaptação e que possam utilizar estes parques infantis, assim, possam beneficiar destes mesmos espaços. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada Municipal. Vamos então agora ao documento 3. É uma recomendação do PAN, por fogos de artifícios silenciosos. Eu perguntava também à Sra. Deputada Soraya Osmann, se deseja apresentar o ponto. Sim, muito obrigada, Sra. Presidente. O mundo somos todos nós, com as suas diferenças, e podemos e dever incluir todos. É comum ouvir que a nossa liberdade termina quando a do outro começa. Não estaremos a invadir a liberdade do outro ao causar-lhe sofrimento com a nossa diversão? Pensamos que sim. E existindo uma forma de celebrar e contemplar a beleza do fogo de artifício com o menor impacto para todos os seres vivos e a natureza, consideramos que a responsabilidade da autarquia de eligenciar nesse sentido, Lourdes, será ainda mais inclusiva. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Inscrições para a discussão deste ponto. Não registro nenhum pedido de inscrição. Passávamos então à votação desta recomendação do PAN. Quem vota contra? Portanto, vota contra a CDU, o Partido Socialista, o PSD, o Iniciativa Liberal e o Chega. Quem se abstém? Abstenções? Quem vota a favor? Portanto, o Bloco de Esquerda e o PAN. Portanto, esta recomendação está então rejeitada. Declarações de voto sobre esta recomendação? Não registro. Passávamos então ao ponto 4. É um voto de saldação do Partido Socialista relativo à taxa de abandono escolar que atingiu o mínimo histórico. Quem deseja apresentar este voto por parte da bancada do PS? Sra. Deputada Tânia Portela. Boa noite, Sr. Presidente. A mesa, boa noite à mesa. Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, Srs. Deputados, técnicos e público em geral. O Partido Socialista queria apresentar um voto de saldação relativamente à taxa de abandono escolar e aos mínimos históricos atingidos nos últimos anos. Depois, em 2020, Portugal tem registrado um mínimo histórico de 8,9, superando a meta de 10% contratualizada com a União Europeia para este ano. A taxa de abandono precoce da educação e formação registrou uma nova redução ainda mais significativa em 2021, tendo alcançado 6,5 nos dois primeiros trimestres e um novo mínimo histórico de 5,2 no terceiro trimestre. Situamos-nos assim claramente como o país europeu com melhor evolução deste indicador nas últimas duas décadas. Entre 2015 e 2020, a taxa de abandono escolar apresentou um decréscimo de 35% em Portugal, enquanto a União Europeia, no seu conjunto, a quebra registrada foi de apenas 8. Os dados destes primeiros nove meses apontam também para um valor anual de 2021 na ordem dos 6%, sendo que apenas seis países da União Europeia registraram taxas de abandono abaixo desse valor em 2020. Os dados da realidade nacional são reportados pelo INE, de acordo com uma metodologia uniformizada em todos os países europeus pelo Eurostat, o que garanta a comparabilidade dos resultados. Cabe lembrar que a taxa de abandono da educação e formação tem sido o principal indicador a nível europeu da evolução dos sistemas educativos, uma vez que é reconhecida a sua centralidade nas sociedades de hoje para a competitividade económica, a coesão social e a igualdade de oportunidades. Estes são resultados que traduzem a eficácia de programas e medidas que convergem num esforço continuado para garantir sucesso educativo e melhores aprendizagens, dos quais se destacam o Programa Nacional de Promoção de Sucesso Escolar, a abordagem integrada à educação inclusiva, a aposta na diversificação de ofertas, com destaque para o ensino profissional, autonomia e flexibilidade curricular, que conferem às escolas poder de decisão e de adequação de estratégias, bem como medidas concretas de apoio aos alunos. Exemplo disso são o apoio tutorial específico ou medidas de promoção de literacias múltiplas como as promovidas pelo Plano Nacional de Leitura e a Rede de Bibliotecas Escolares. O esforço conjunto das escolas e do Ministério da Educação para que nenhum aluno ficasse para trás, em particular no contexto pandémico, tem expressão significativa neste compromisso com a educação de qualidade para todos. Para que o futuro dos nossos jovens seja mais risonho, devemos unir esforços, partilhar experiências e definir medidas e estratégias para cada vez mais termos uma escola de todos, com todos e para todos. A Assembleia Municipal de Loures, reunida em sessão em 16 de dezembro, delibera. Ponto A. Saudar as comunidades educativas, em particular os professores, psicólogos escolares e demais técnicos especializados, por mais este sucesso do sistema de educação e formação. Ponto B. Insta o Estado português e o Ministério a prosseguir este caminho, nomeadamente através do aprofundamento de várias iniciativas que se têm traduzido em resultados positivos no combate ao abandono. E ponto C. Convoca o Executivo Municipal a implementar medidas que apoiem a redução destas taxas, em particular do insucesso escolar, numa cultura de proximidade e estreita articulação para com a nossa comunidade educativa. Muito obrigada. Obrigada, Sr. Deputada. Inscrições em relação a este voto de saudação. Não registro. Passamos então à votação. Quem vota contra? Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Quem vota a favor? As demais forças políticas. O este voto de saudação sobre a taxa de abandono escolar é aprovado por maioria. Declarações de voto. Sr. Deputado Municipal, Pedro Almeida. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar todos os presentes aqui na sala. Sr. Deputado, eu podia só se pudesse falar com a máscara, se conseguir, se não for muito difícil para si. Vai ser complicado, mas vou tentar. Obrigada. Isto coloca-nos aqui realmente numa posição delicada de votar contra este voto de saudação. Mas, efetivamente, no texto, logo na parte inicial, refere o período temporal entre 2015 e 2020. Propositadamente, não se esquecer do período onde esta redução até foi maior. Se forem consultar os dados, veem que a redução, a maior... Não, estou a explicar... Estou a explicar porque é que votamos, não é uma declaração de voto, porque estou a explicar porque é que estamos a votar contra. Sr. Presidente, quem faz a gestão da mesa é a própria mesa. Estamos atentos ao tempo, seguramente os dois minutos e queria, então, que o Sr. Deputado fosse o mais objetivo possível em relação àquilo que é a Sra. Deputado. Estou a apresentar números, mas o objetivo é difícil e agradecia que realmente qualquer interrupção fosse feita pela Sra. Presidente e não pelos deputados aqui presentes. A maior redução deu-se, efetivamente, entre 2008 e 2015, sendo que entre 2011 e 2015 a redução foi de 40%. Portanto, para sermos aqui honestos nesta avaliação, porque aqui, para se fazer depender desta redução, a eleição do Governo Socialista em 2015, e, propositadamente, estão sem esquecer de todo o período anterior. Portanto, até faço aqui uma recomendação ao PS, para, se realmente quisermos ser intelectualmente honestos, de incluir todo o período. O Sr. Deputado, de facto, está a fazer uma intervenção. A decoração de voto deve dizer um conjunto de considerantes e porquê que vota contra o favor? Estou a votar contra, porque, efetivamente e deliberadamente, ignoraram o período onde até o decréscimo foi maior. Muito bem. Obrigada, Sr. Deputado. Passávamos, então, agora ao documento 5. É um voto de saudação do Partido Socialista. Agora, vacinação. Desculpa. Uma decoração de voto também da bancada do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar a mesa na sua pessoa, cumprimentar o Executivo Camarário, os membros das demais bancadas, bem como o restante público que nos assiste física e digitalmente. Ora, a bancada da CDU considera que, a confirmar-se, então, esta tendência da queda da taxa de abandono escolar para valores abaixo dos 8,9% verificados em 2020, esta evolução deve ser valorizada, sendo que se fica, indubitavelmente, a dever algumas importantes medidas tomadas nos últimos anos, originadas, na sua larga maioria, em propostas da CDU na Assembleia da República, como a gratuitidade dos manuais escolares, a gratuitidade das creches e o alargamento da capacidade de oferta da rede pública de pré-escolar. No plano local, importa ainda referir o trabalho desenvolvido pelo anterior Executivo, em particular na sua atuação junto das escolas e da comunidade, investindo em mais e melhores infraestruturas e equipamentos para o usufruto das escolas e dos alunos, nomeadamente durante este período pandémico, na contratação de dezenas de assistentes operacionais e no reforço das medidas de apoio ao transporte dos estudantes, mas também no combate ao insucesso escolar, na afetação de técnicos municipais como psicólogos às escolas deles necessitadas, no aumento da capacidade de resposta da rede pública pré-escolar e em muitos outros exemplos. Este trabalho da CDU, por sua iniciativa em enredo com a comunidade, ultrapassando em muitos casos as suas competências legais, por forma a comandar insuficiências do Governo Central e da tutela, contribuiu pesadamente para a diminuição do abandono escolar e para o aumento da taxa de conclusão do ensino básico no nosso Conselho, de 87,4% em 2011 para 95,4% em 2020 e da taxa de conclusão do ensino secundário dos 70,9% em 2011. Temos que rever a filosofia das decorações de voto, porque são de facto novas intervenções. Para 87,3% em 2020. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado Bernardo Piteira Leão. Na próxima Conferência de Lidas teremos que voltar a olhar para as decorações de voto. Portanto, têm que ser concisas, objetivas e explicar o porquê do voto e não novas intervenções, senão, no fundo, é contornarmos aquilo que é a granha de termos. Mas veremos isso, então, na próxima Conferência de Lidas. Mas peço, mais uma vez, que olhem para o Regimento e para aquilo que é uma efetiva decoração de voto. Passávamos, agora sim, à moção, neste caso, voto de saudação do PS, vacinação mais perto de si, inovação e proximidade, Câmara Municipal de Lourdes, Aces Lourdes, Eldivelas e Juntas de Freguesia. E pedi, então, à bancada do PS que apresentasse este voto de saudação. A senhora deputada Eunice Proença. Na sua pessoa, cumprimento todos os presentes nesta Assembleia. De facto, a pandemia ainda não acabou. Sabemos que vai marcar a história contemporânea. O impacto na vida das pessoas marcará o ritmo e as formas de trabalho, bem como os contornos de que se revestem as relações interpessoais. No entanto, é também nestes momentos que entendemos verdadeiramente o significado das palavras de nação e coesão social, reafirmando sempre os valores de cidadania que cimentam a nossa vida coletiva, no contexto do Estado de Direito, nos serviços públicos e, sobretudo, no Serviço Nacional de Saúde. Pese embora todas as adversidades, neste contexto conseguimos olhar para o nosso país e vemos esperança. E temos orgulho na forma como todos souberam corresponder ao que foi pedido pelas autoridades de saúde pública e pelo Governo da República. Hoje, Portugal tem 86% da população com a vacinação completa e 87% com pelo menos uma dose da vacina, dados da DGS. Neste momento excepcional, os municípios têm um papel fundamental a desempenhar. Saudamos, por isso, com particular em foco, a iniciativa da Câmara Municipal de Loures pelo projeto Vacinação Mais Perto de Si, um projeto inovador de vacinação itinerante e de proximidade, sem paralelo a nível nacional. A Câmara Municipal de Loures, o Aceres de Loures e Odivelas e as Juntas de Freguesia do Conselho iniciaram hoje, dia 16 de dezembro, este projeto de vacinação de proximidade, o qual se destina ao reforço da vacina contra a Covid-19 e é dirigido, num primeiro momento, a utentes com mais de 70 anos ou com dificuldades de mobilidade. Para tal, foi constituída uma equipa técnica qualificada que se deslocará às instalações das Juntas de Freguesia, abrangendo toda a área geográfica do Conselho de Loures. Por este motivo, os deputados municipais do Partido Socialista querem saudar a implementação deste projeto e os seus intervenientes, em particular a Câmara Municipal de Loures, que soube criar as sinergias necessárias para a sua concretização em prol do interesse público, não esquecendo o papel da ARS Lisboa e Valdotejo, bem como o Aceres de Loures e Odivelas e os seus profissionais, que souberam abraçar esta iniciativa e, mais uma vez, fazer jus à tradição de enorme empenho e nobreza de postura institucional em que se tem traduzido o trabalho do Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente no plano dos cuidados de saúde primários. Bem hajam pelo vosso trabalho. Por todos os motivos elencados, os deputados municipais do Partido Socialista propõem no contexto desta Assembleia Municipal, a qual se realiza no mesmo dia em que teve início este projeto de vacinação mais perto de si, que seja votado à presente saudação e que, do seu teor, seja dado conhecimento à Comissão Permanente, à Assembleia da República, à Associação Nacional dos Municípios Portugueses, à Associação Nacional das Freguesias, ao Ministério da Saúde, às Assembleias de Freguesia do Conselho de Loures, às Juntas de Freguesia do Conselho de Loures, à ARS Lisboa e Valdotejo, à OCEAS Lourdes e Odivelas e às farmácias do Conselho de Loures. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Temos agora o período de inscrições. Eu julgo que a Câmara Municipal fez-me sinal que deseja intervir neste ponto. Com a autorização do Sr. Presidente de Câmara, a Sra. Vereadora e Vice-Presidente, Sónia Paixão. Muito boa noite, Sra. Presidente. Na sua pessoa, cumprimento a mesa e todos os deputados presentes, no Executivo Municipal, minhas senhoras e meus senhores. Só uma breve nota. Antes de mais, Sra. Presidente, todos agradecer o voto de saudação da bancada do Partido Socialista. Dizer que arrancou, de facto, hoje este projeto inovador, vacinação mais perto de si. Permitam-me, de facto, que evidencie aqui a participação das juntas de freguesia, do ASEAS, desde a primeira hora encontrarmos aqui uma solução inovadora, bem como dos diferentes serviços municipais que estão a intervir neste processo. É um processo que se caracterizará pelo fator itinerância e também de dinâmica. Esta dinâmica leva-nos a fazer ajustamentos em relação às faixas etárias. Estamos já a perspectivar os 70 anos. Neste momento também quem já tem mais de 70 anos pode se inscrever. E, por isso, reconhecemos a necessidade é acrescentarmos àquilo que o Centro de Vacinação de Louro já estava a fazer. Estamos todos juntos neste mesmo espírito e agradecemos a saudação aqui apresentada. Muito obrigada. Sr. Deputado Municipal, Bruno Simão, pediu a palavra. Sim, Sra. Presidente, posso? Sr. Presidente, nós consideramos positiva esta iniciativa da criação deste serviço que permite a vacinação descentralizada. Contudo, eu creio que este é um momento em que nos devíamos concentrar mais em encontrar soluções efetivas e de maior alcance e não propriamente nos perdermos aqui em exercícios laudatórios. Eu percebo a intenção do Partido Socialista de querer transformar esta iniciativa naquilo que ela efetivamente não é. É algo positivo, é um passo importante, mas o que importava neste momento era ter uma ação mais assertiva que elevasse, no caso da Zona Oriental do Conselho de Louros, a resposta às populações a um nível que ela teve quando lá existiu um posto de vacinação descentralizado e que esta medida não consegue igualar do ponto de vista da capacidade instalada que se vai proporcionar à população da Zona Oriental. Nós consideramos-a, por isso, positiva, mas encaramos-a como complementar a uma necessidade que continua a existir, que é a criação do posto de vacinação na Zona Oriental. Porque a proposta não fala em dados, aliás, o Sr. Presidente da Câmara, que já falou várias vezes sobre esta proposta, até foi mais modesto na sua valorização, porque de todas as vezes que a ela se referiu, falou também da necessidade dela ser avaliada, no final, para ver se efetivamente era algo que podia resolver o problema ou não, e aquilo que nós sabemos neste momento é que, provavelmente, a capacidade que está instalada para estas 16 datas a agendar, das quais só cerca de 9 ou 10 é que são na Zona Oriental, resultam de uma resposta oferecida à população que era ultrapassada em apenas 3 dias de funcionamento do centro de vacinação que existiu em Sacavém. E esta é uma situação que, seguramente, a Câmara também avaliou e que terá de ser tida em conta na apreciação que fazemos. Eu creio que seria mais à frente, e não neste momento, que nós poderíamos aqui fazer um balanço da resposta criada. Porque, entretanto, entre o tempo que me deu a construção e a montagem desta proposta, a articulação dos meios necessários para ela, passaram já algumas semanas, e passaram também o período de vacinação da terceira dose para os maiores de 75 anos, essa fase, a fase maior e de maior procura da vacina da gripe, e, nas próximas semanas, além de todas as necessidades que vamos ter, o único centro de vacinação fixo, que é o de Loures, vai ter momentos também de condicionamento à sua atividade, porque alguns dos dias vão estar reservados para a vacinação dos mais pequenos, das crianças. E, por tudo isto, o que era importante nesta fase não era tanto laudar uma medida que, sendo positiva, não resolve o assunto, mas era haver, desde já, um empenhamento e uma resposta muito concreta para a reabertura do centro de vacinação na Zona Oriental, do qual esta medida é um bom complemento, mas não substitui. Disse. Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Ricardo Lima. Muito obrigado, Sr. Presidente. Na sua pessoa, cumprimento todas e todos os deputados, assim como o Sr. Presidente da Câmara, cumprimento os Srs. e os Srs. Vereadores. Sr. Presidente, eu tenho dificuldade em saber por onde é que hei de começar depois desta intervenção. Bom, em primeiro lugar, acho que fazer, exatamente, vou começar por o início, e mesmo por o início, vou fazer o balanço daquilo que será esta resposta, parece-me que é prematuro, antes dela mesmo acontecer, estar-me já a dizer que ela não tem a capacidade de dar resposta de forma semelhante ao que daria um posto de vacinação na Zona Oriental. Parece-me que é prematuro. Segunda nota, até porque esta é uma primeira fase deste mesmo modelo, importa perceber aqui algo, e congratular, que mudou, de facto, esta envolvência que existiu com as Juntas de Freguesia desde o primeiro momento em relação a este processo. Ao contrário, porque ouvir a CDU falar no posto de vacinação na Zona Oriental, não deixa de não ser bizarro. Recordamos-nos todos a guerra que foi, à época, quando o Executivo Municipal da CDU dizia que não era necessário. E disso, a mim, quer dizer, eu ainda tenho aqui, registrei as várias coisas que foram sendo ditas. Aliás, eu, uma vez que o Sr. Presidente da Câmara, anterior, me chamou, que dizia que era dramatismo, dramatismos e ele, e que estávamos a pôr o medo nas pessoas, dizendo que havia dificuldade e que não iria correr bem a proposta que fizemos à época, também, de abertura de um posto de vacinação da Zona Oriental do Conselho, e que, por mais coisas que vocês possam dizer, e dizem, mas pronto, a gente faz de conta, alguns foram de conta que acreditam, se houve posto de vacinação da Zona Oriental do Conselho de Ouro no anterior mandato, deve-se única e exclusivamente às juntas de freguesia da Zona Oriental do Conselho de Ouro, que fizeram uma enorme pressão para que isso acontecesse, aliás, que até na comunicação social foi amplamente divulgado. E que, lá depois, veio aparecer essa solução, porque eu recordo-me também que, porque não só a Câmara conversava e reunia com a ACES, nós juntas também já reuníamos com a ACES, quando o diretor do ACES, repito, e disse-o aqui numa anterior assembleia, nos dizia, e nos disse, e nos disse, que nunca, em momento algum, antes da primeira reunião que tivemos com eles, as quatro juntas de freguesia da Zona Oriental, teve com o diretor do ACES, a Câmara Municipal levantou sequer a possibilidade de abrir um centro de vacinação na Zona Oriental, sequer. Essa conversa veio depois, em futuras reuniões da Assembleia de Municipais e também de reuniões de Câmara, porque foram as juntas de freguesia que levantaram essa matéria à época. Eu parece-me, Sra. Presidente, que por mais que se tente agora fazer aqui um cenário diferente daquilo que verdadeiramente se pensa, porque se está na oposição, há uma coisa que é certa. Foram e continuarão a ser as juntas de freguesia que estão mais próximas das pessoas. E aqui há de facto de congratular este modelo que foi implementado. Estou muito em querer pela sensibilidade que temos que este processo será um êxito. E digo aqui hoje, sem qualquer tipo de problemas, que se calhar no final do mês de janeiro, inícios de fevereiro, estaremos aqui a favar, muito provavelmente, na necessidade de desativar o centro de vacinação em Vores, porque a procura será muito inferior à sua capacidade. Porque este centro de vacinação itinerante terá uma resposta muito mais positiva do que abrir, provavelmente, e vamos testar esta primeira volta, o centro de vacinação fixo. Contudo, devo também dizer que passado uma, duas semanas de ter iniciado funções este novo Executivo Municipal, eu próprio, na convidado presente de Junta, recebi o contacto, e não só eu, sei que outras juntas freguesia da Zona Oriental também isso aconteceu, o contacto da Câmara Municipal para se abrir de imediato um novo centro de vacinação na Zona Oriental do Conselho de Vores. A quando se iniciou a análise deste mesmo processo, deste projeto que agora aqui foi evidenciado. Os bons projetos, independentemente de que sejam apresentados por partido A, B ou C, devem ser evogiados. E este é, efetivamente, um bom projeto. E nós, ao contrário de outros, nomeadamente da bancada à minha direita, curiosamente, não temos nenhum tipo de obsessões ideológicas e partidárias, já conhecidas, amplamente conhecidas, que os faz dizer o mesmo, sempre o mesmo, e continuamente o mesmo, num perfil típico de quem ficou lá atrás, no passado. Obrigada, Sr. Presidente Junta. Sr. Deputado Municipal Bruno Simão, pediu a palavra. Sou muito breve para dizer que, Sr. Presidente Junta, e todos nós aqui sabemos, que à altura em que era necessário abrir o centro de vacinação em Sacavém, o acesso não tinha quaisquer meios para o fazer. Quaisquer meios. E, se ele abriu, foi porque a Câmara Municipal suportou os encargos para que ele pudesse funcionar. Depois, gostava de perguntar... Muito bem, deixem o Sr. Deputado falar em condições audíveis. Eu não tenho aqui o registro para usar partes, como era a Assembleia da República. A data não tem usar partes. Em relação à capacidade instalada, eu gostava de perguntar à Câmara Municipal se tem informação que nos possa dar sobre qual é o limite de inscrição diário em cada uma destes dias. Porque nós sabemos que o centro de vacinação dava em média uma resposta média, chegou aos 700, mas dava em média 450, 500 por dia. O que existia em Sacavém. Por dia. Neste momento, esta resposta, com a capacidade que terá de recursos no terreno, por dia, qual é o limite máximo de inscrições que aceita? Ou de marcações? Era só essa a pergunta que fazia. Muito obrigada, Sr. Deputado Municipal. Pergunto ao Sr. Presidente de Câmara se deseja neste momento também responder. Era a mesma? Claro que sim. Com assistência. Muito bem. A palavra é sua. Sra. Presidente, muito obrigado pela palavra. Eu vou ser muito breve porque, aliás, há aqui uma moção, penso que ainda vai ser hoje discutida também da CDU, sobre a pertinência do pavilhão da zona oriental. E, portanto, eu vou-me reservar mais para essa matéria, nessa recomendação, nessa moção, mas dizer o seguinte. Relativamente à questão da pertinência da abertura do pavilhão da zona oriental, dizer o seguinte. Olha, se as Juntas de Frensia hoje têm conhecimento daquilo, qual é a posição da Câmara Municipal e do seu Presidente de Câmara, hoje têm conhecimento porque, pela primeira vez, participam nas reuniões do Aces. Porque, anteriormente, as Juntas de Frensia não participavam nas reuniões do Aces com o município de Loures, nessas reuniões semanais. Eram vedadas à sua participação. E, portanto, é neste mandato que as Juntas de Frensia, por direito próprio e por vontade minha, participam nas reuniões com o Aces. E, por isso, todas as Juntas de Frensia, sejam elas de quarta cor política for, têm acesso, têm conhecimento de qual é a posição da Câmara Municipal de Loures em todas as reuniões desde que este mandato iniciou. E, por isso, nenhum dos Presidentes Juntas aqui presentes é capaz de me desmentir daquilo que eu vou dizer agora. Este processo de vacinação itinerante está montado e está idealizado para dar uma grande resposta a quem tem grandes dificuldades de mobilidade. porque Bucelas é assim tão perto de Loures, Lousa é assim tão perto de Loures, Fanhões é assim tão perto de Loures, ou também não merecem um tratamento com a mesma dignidade e a mesma proximidade. Para nós, merecem. A Zona Oriental foi dito por mim, e não há nenhum Presidente Juntas que o possa desmentir, que o espaço de vacinação da Zona Oriental estará sempre em equação depois de fazermos uma avaliação deste processo de vacinação. Com isto não quer dizer que acreditamos mais ou menos que desejamos maior ou menor sucesso a este processo de vacinação itinerante e de proximidade. É que fique claro que não está posto de parte. E iremos equacionar, daqui a um tempo, essa necessidade. Agora, quanto aos meios, pois também não existem meios, é a Câmara Municipal que está a assegurar todo o custo, quer do centro de vacinação de Loures, quer do centro de vacinação itinerante este de proximidade. Mas dizer o seguinte, é um dado que a todos nós nos deve levar a refletir. Sabe qual é a média de desistências no centro de vacinação de Loures, ou seja, de vacinações que estão lá, de vacinas que estão lá à espera das pessoas e depois já há desistências? De 30%. 30% é a média de desistências das pessoas na vacinação, no centro de vacinação de Loures. Não será que esta vacinação de proximidade e itinerante não pode dar resposta a esses 30%? Com certeza que vai dar resposta. E depois dizer outra coisa também. Este modelo dos pavilhões desportivos, há que fazer de tudo para que acabemos com eles. Estão a criar entravos muito grandes à atividade letiva e normal das nossas crianças nas escolas. E por isso, tudo estamos a fazer para que sim, este processo de vacinação itinerante e de proximidade, seja um verdadeiro sucesso, para que as crianças, nomeadamente do pavilhão da Cetal Monteiro, não sejam mais sacrificadas por este processo de vacinação. Obrigada, Sr. Presidente da Câmara. Sr. Deputado Municipal Bruno Simão. Pavilhão da Carvalho de Figueiredo, peço desculpa. Sr. Deputado Bruno Simão. Sr. Presidente, é porque eu coloquei uma questão objetiva, concreta, que não foi respondida, é qual é o limite de inscrições diário em cada um dos dias, para se perceber qual é a resposta que se vai dar. Depois, por mais que o Sr. Presidente se tenha esforçado por criar a ideia que nós somos contrários a esta iniciativa, esbarra na primeira frase da minha intervenção, que é, nós consideramos esta medida positiva no âmbito da complementariedade. Sobre-se o posto fixo funciona num pavilhão ou não. Isso nós também achamos que não deve funcionar num pavilhão, deve-se procurar um espaço na Zona Oriental que não obstaculize o funcionamento das atividades letivas. Ninguém aqui defendeu fechar um pavilhão de uma escola neste momento para fazer o posto de vacinação. Disse. Muito obrigada, Sr. Presidente. E agradeceria a resposta. E se não houver resposta, é uma resposta em si mesmo. Muito obrigada, Sr. Deputado Municipal. Sr. Presidente da Câmara, Sr. Vice-Presidente, vai então responder. Peço desculpa. Cada equipa tem a capacidade de vacinar 120 pessoas. Dia. Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente, pela clarificação que aqui deixou. Temos então agora condições para votar esta saudação sobre a vacinação mais perto de si, um projeto pioneiro, quem vota contra, quem se apestem, bancada da CDU, quem vota a favor, as demais forças políticas, o voto de saudação é aprovado por maioria. Declarações de voto, não existindo. Passávamos então ao ponto 6, ao documento 6. É uma moção do PP e do PSD contra o corte de fundos comunitários no PIO 2030 para a AML e reorganização territorial da AML, no Panuto 2, que deve incluir Lourdes e outros municípios de fronteira da AML Norte. Dava a palavra ao PSD e dizia também aos Srs. Deputados Municipais que chegou à mesa por parte do Executivo, um documento que vos vai ser distribuído, que é a pronúncia da área metropolitária de Lisboa no âmbito da consulta pública do Portugal 2030, portanto, e que é no fundo um documento que complementa esta informação e que me pede o Executivo que vos possa distribuir. Portanto, eu pedi aos serviços que pudessem assegurar essa mesma distribuição, tendo em conta a conexão das matérias e a informação que está aqui explanada. PSD, Sra. Deputada Municipal, Sra. Gonçolves. Muito bem, o Sr. Colega Bruno Piniel. Antes de mais, cumprimentar todos os presentes na sua pessoa e todo o público e público também lá em casa. Portanto, esta moção visa uma temática que deve, portanto, preocupar todos os eleitos aqui presentes. Dado que o que está em causa é um corte de verbas de fundos comunitários que debaterá uma afetação direta ao nosso Conselho. dado que, portanto, há uma redução muito significativa, para termos uma ideia, passam de 817 milhões de euros para 381 milhões os fundos comunitários no âmbito do PO 2030 para a NUT2, que é justamente a área territorial a que pertence o nosso município. Para além do mais, além da própria redução significativa das verbas, há também aqui uma outra questão que tem a ver com o financiamento que passa de 40%, de 50% para 40%. Ou seja, há uma obrigatoriedade para obtermos estes fundos comunitários em vez de metermos 50%, se 40% temos que meter 50%. Portanto, há aqui também esse agravamento. Por isso, acho que deve ser uma temática que deve preocupar todos os aqui presentes. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado Rui Puniel. Inscrições para a discussão desta moção. Não registro. Passávamos então à votação da mesma. Quem vota com... Não sei se o Sr. Presidente quer usar da palavra neste ponto, mas já está com muito pouquinho tempo, com alguns segundos, sim. Sim, Sr. Presidente. Sr. Presidente, não só dizer já que o pouco tempo tem, só dizer que a posição comum sobre esta matéria que os presentes das Câmaras Municipais da área multipartena de Lisboa tomaram e de qual eu próprio participei nela e concordei e assinei. Portanto, pedi a que a Sra. Presidente da Assembleia Municipal pudesse dar o conhecimento dela para melhor a decisão de todos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Assim está a ser feito. Agora sim, passávamos à votação da moção. Quem vota contra, quem se abstém, a moção é aprovada por unanimidade. Não registro de nenhuma declaração de voto. Sim, uma declaração de voto da Sra. Deputada Soraya Osman, do PAN. Muito obrigada, Sra. Presidente. O PAN não só já se posicionou favoravelmente na Assembleia da República sobre uma proposta neste âmbito relativamente à Península de Setúbal, como tem estado sempre na linha da frente relativamente a esta questão. Portanto, acompanhamos naturalmente esta proposta do PSD no que diz respeito a Lourdes, território que apresenta grandes desigualdades internas e um PIB per capita inferior aos outros municípios da área metropolitana de Lisboa. Era importante que o Executivo, independentemente das questões políticas ou partidárias desta proposta, procurasse fazer o mesmo percurso e trabalho que os municípios de Setúbal têm feito para atingir este patamar, pondo em primeiro lugar os interesses dos Lourenses, através do acesso a mais e melhores taxas de cofinanciamento comunitário. Este percurso deve ser replicado nomeadamente no que diz respeito à pressão por parte do município, junto dos órgãos do Poder Central, sempre com apoio em estudos de base científica e registros que dêem suporte e força a esta ideia. Alternativamente, e a curto prazo, esta injustiça deverá ser, no mínimo, minorizada, fazendo uso dos mecanismos de compensação por via do Orçamento do Estado. Obrigada. Muito obrigada, Senhora Deputada. Deputada, temos agora, são 22h20, portanto vamos iniciar só o documento 7 e temos de dar a palavra depois ao público. O documento 7 é uma recomendação do PSD sobre viaturas elétricas e eu dava então a palavra agora sim à Senhora Deputada Municipal, Sara Gonçalves. Muito boa noite, Senhora Presidente, em si cumprimento todos os presentes. A venda de viaturas elétricas tem subido consideravelmente no último ano. Apesar de existirem cada vez mais utilizadores, a rede de abastecimento no Conselho não tem acompanhado devidamente esse crescimento. A falta de locais para carregamento faz com que a aquisição de viaturas não seja opção para muitos. Não podemos continuar parados no tempo se pretendemos um Conselho moderno, desenvolvido, sustentável e com preocupações ambientais. É urgente a implementação de um projeto que visa a identificação de locais para a instalação de postos de carregamento. No âmbito das alterações climáticas, o município pode e deve dar o exemplo. Substituído progressivamente a sua frota por viaturas elétricas e amigas do ambiente. Assim, face ao exposto da Assembleia Municipal de Louros, recomenda à Câmara Municipal a instalação de mais postos de carregamentos públicos no Conselho de Louros e a substituição progressiva da sua frota de viaturas a combustão por viaturas elétricas. Muito obrigada. Muito obrigada, Senhora Deputada Sara Gonçalves. Há algum pedido de inscrição no âmbito deste ponto? Muito bem, Senhor Deputado Municipal de Chega. Muito obrigada, Senhora Presidente. Relativamente aqui à recomendação do PSD, deixávamos só a seguinte questão. Sendo que o ambiente está na tutela de um deverador, precisamente do PSD, perguntávamos porquê que não foi esta recomendação ou não foi feita a proposta diretamente na Câmara Municipal. Muito obrigada, Senhor Deputado Luís Direitinho. Senhor Deputado, a Sara Gonçalves. Não sei se esteja a responder. Nós estamos em órgãos diferentes e podemos fazer uma recomendação em qualquer um deles. Muito obrigada. Muito obrigada, Senhora Deputada. Senhor Presidente, a Câmara está sem tempo, mas depois vamos descontar. Mas normalmente, como no período público não utiliza... Muito obrigada, Senhor Deputado, que lhe deve ler melhor a ordem de cada Câmara e os todos cada Câmara do Estado. Obrigada. Muito obrigada, Senhor Presidente. Há mais algum pedido de intervenção neste ponto? Não havendo, passávamos a votar. Quem vota contra? Quem se abstém? A abstenção da bancada do CDU, quem vota a favor? E também a iniciativa liberal, peço desculpa. Portanto, e voto-se a favor das demais forças políticas e, portanto, esta recomendação sobre as viaturas elétricas é aprovada por maioria. Declaração de voto, da Senhora Deputada Beatriz. Obrigada, boa noite. A bancada da CDU absteve-se, tal e qual como também já o fez no mandato anterior, porque apesar de, à partida, esta parecer ser uma boa alternativa ao uso de combustíveis fósseis, nós continuamos a manter as nossas dúvidas relativamente às condições em que a exploração de lítio é feita, tanto do ponto de vista ambiental como do ponto de vista social e o recurso à exploração infantil em países do terceiro mundo. E, por outro lado, também por considerarmos que o paradigma da mobilidade não deve estar assente no uso de transportes individuais, mas sim no uso de transportes coletivos. Disse. Muito obrigada, Senhora Deputada Municipal Beatriz Pinhar. Para uma decoração de voto, o Senhora Deputada Municipal Tiago Abado. Senhor Presidente, muito rapidamente, dizer que o Partido Socialista vota favoravelmente à proposta do PSD, até porque ela vai em contra àquilo que é a estratégia de mobilidade que está a ser traçada pelo município e de implementação de reforço de postos de carregamento, porque neste momento aquilo que nós temos que fazer é alinhar com aquilo que seja a descarbonização, as vias alternativas e o recurso a outros meios de transporte que não utilizam combustíveis fósseis. Muito obrigada, Senhor Presidente. Muito obrigada, Senhor Deputado Municipal. Senhora Deputada Municipal Rita Sarri, Bloco de Esquerda, uma decoração de voto. Obrigada, Senhora Presidente. Aproveitar para, na sua pessoa, cumprimentar todas e todos os presentes. O Bloco de Esquerda absteve-se nesta proposta do PSD, porque defendemos que o objetivo para uma transição energética não deve ser aumentar o número de carros dentro das localidades, mas sim diminuir o número de carros, fomentando o uso do transporte coletivo e fomentando também mobilidade leve, como a bicicleta, com uma rede de ciclovias, uma proposta também que já foi feita pelo Bloco. E também é cautelar, como também disse a senhora representante da CDU, que esta proposta do PSD e a posição que o PSD tem também a nível nacional, implica uma maior exploração de lítio que destrói ecossistemas e viola direitos humanos, implica um maior número de importações e, mais uma vez, implica um maior número de carros dentro das localidades e é isso exatamente que nós não queremos. Obrigada. Muito obrigada, senhora deputada. Deputada Sra. 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 Eu estou a ouvir aqui vozes que não devia estar a ouvir, portanto... Era um à parte, senhor. Muito bem. São à partes, mas como eu digo, nós não temos aqui como registrar os à partes, portanto... Mas compreendo que faz parte da dinâmica. Senhora deputada municipal, Sra. 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 Muito obrigada, Sra. Presidente. O PAN acompanha, naturalmente, algumas das preocupações manifestadas tanto pela CDU como pelo Bloco de Esquerda, mas acreditamos que as viaturas elétricas são uma tecnologia de transição e, neste sentido, acompanhamos a proposta do PSD. No entanto, acreditamos que é necessário também fazer um levantamento do estado dos postos de carregamentos de carregamentos de carregamento no nosso Conselho e proceder também à reparação daqueles que não funcionam. Para além disso, é também preciso haver uma fiscalização que iniba os condutores de viaturas a combustível de estacionarem em lugares destinados aos carregamentos de veículos elétricos. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Sra. Deputada. Vamos entrar no período do público e já retomamos depois do ponto onde parámos. Portanto, neste caso, iremos depois para o documento 8. E eu pedi, então, ao público, e neste caso ao primeiro cidadão inscrito, que se pudesse ir deslocando para a pianha, Pedro Jorge Marques Vasconcelos, que nos vem falar do estado da via pública, do arruamento do bairro do Barreiro, em particular da Rua do Jardim, em Santa Iria da Azoia, de espaços públicos adjacentes e respectiva valorização. Vive em Santa Iria da Azoia. Muito boa noite e seja bem-vindo a esta Assembleia Municipal. Muito boa noite, Sr. Presidente. Cumprimento-a a si e na sua pessoa os restantes membros presentes na Assembleia. É uma novidade para mim. Mudei recentemente para o Conselho. Não sei se é propriamente o fórum correto para expor a situação ou não, mas tentei por várias formas expor a situação e vi-me impossibilitado de expressar exatamente o que se passava ou deixava-se de se passar, nomeadamente junto da Câmara, porque fiz, através daquilo que são os veículos da Câmara, uma participação pela minha rua. Fui contactado pela Junta de Freguesia de Santa Iria da Azoia, São João da Talha e Bobadela, que me foi informado que tinha sido passado para si este processo. Transitou mais um conjunto de dias, dias-meses, e entretanto fui visitado pelo vereador da Junta de Freguesia, o Sr. Pedro Gonçalves, que me disse que já foi pedido e já foi falado várias vezes sobre esta situação dos arranamentos neste bairro, particularmente nesta rua, que tem sido proposta pela Junta de Freguesia a repavimentação várias vezes junto ao Executivo e que infelizmente isso não tem acontecido. Acresce-se relativamente a esta situação de que este é um bairro que foi legalizado, em 2000 e qualquer coisa. Eu não sabia, como eu disse, eu sou muito recente, adquiri casa em abril, portanto é extremamente recente. Não sabia que era um bairro de gênesis urbana, que entretanto está legalizado, está tudo certinho. Soube na altura depois que foi necessário um documento para fazer a escritura. Mas acresce que neste mesmo bairro existem nos últimos dois anos um conjunto de edificações, novas casas, que deram origem a IMT. E IMT num valor, acredito, razoável. E portanto, não vejo, não é que com isto o IMT tenha que servir exatamente para este fim. Mas parece-me que é um bairro que está devidamente organizado, que tem os arruamentos certos. Agora, as ruas efetivamente estão muito degradadas. Eu deixo na sua pessoa um conjunto de fotografias que retirei e que podem atestar aquilo que expresso. E gostaria que este processo fosse seguido pela Câmara, com acompanhamento e com ligação, que me digam alguma coisa. Se não é o fórum correto, que me digam qual é que é para eu poder efetivamente fazê-lo seguir. Pois não se importa. Muito obrigada. Depois, relativamente ao outro ponto, tem a ver com uma situação que eu falo relativamente aos espaços adjacentes e ao seu tratamento. Existem um conjunto de terrenos de muito pequena dimensão que eu perguntei porquê que não estavam tratados e porquê que não havia nenhum tratamento. E aquilo que me foi dito que são espaços municipais e que carecem da intervenção da Câmara. São espaços, eu posso dizer concretamente naquilo que me diz respeito, eu moro no loto de gaveto e tenho 60 a 80 metros quadrados, uma coisa, uma tira minúscula, que não é passível nenhuma intervenção, a não ser acumular lixo e afins, que eu já pedi mais do que uma vez à junta de freguesia e sistematicamente a junta de freguesia vai, corta e limpa. Mas pronto, é uma coisa que acumula lixo e tem mau aspecto, não faz sentido nenhum. E paralelamente, existe um outro espaço também no bairro, esse de alguma dimensão, que carece efetivamente da intervenção. Porquê? Porque as ruas do próprio bairro são de sentido único. Uma sugestão poderia ser um espaço de terra batida, não havia mais do que isso, que podia servir como próprio estacionamento do próprio bairro. E não creio que seja algo que custe muito à Câmara fazê-lo. E pronto, era esta a minha intervenção. E muito obrigado por me terem dado a possibilidade de expressar as minhas situações. Muito obrigada, Sr. Muniz Pedro Vasconcelos. É de facto aqui a casa certa, que é na reunião da Assembleia Municipal, que é na reunião pública de Câmara, para expor os problemas. E estaremos todos cá seguramente para os tentar resolver e mitigar. Já teremos também da parte da Câmara Municipal, caso o Sr. Presidente entenda, dar também já alguns esclarecimentos. E agora passava à segunda inscrição do Sr. João Soares Reza, que pedia também, depois da higienização, que se pudesse dirigir à Piena. O Sr. João Soares Reza vem-nos falar hoje do edifício Palácio Marqueses da Praia, das condecorações municipais, do apoio à comunicação social regional, do seu regulamento, do Tujal e novas oportunidades da competência da Câmara. Ora, muito obrigado, Sr. Presidenta. Boa noite a todos e a quem nos vê lá em casa, onde eu gostaria de estar a participar de forma híbrida e sem máscara. Ora, a Câmara de Loures recordou aqui, recordou José Saramago, também eu, com o meu livro autografado por ele, aqui está, portanto, ele até fez aqui uma brincadeira para a Biblioteca Pessoal José Saramago, à espera do próximo livro. Foi há 20 anos. Aqui fica. Em relação ao edifício Palácio Marqueses da Praia, já foi resolvido o problema do público, colocaram o corrimão nas escadas. Mas a pergunta é, na zona central, aqui na zona central, nesta escaderia, eu sei que a prioridade são as pessoas, mas também para os eleitos, falta, isso é simples de resolver. Complexo é, no Palácio, a questão de haver seis salas para reuniões, e existem sete grupos. Se fôssemos a ver, até seriam oito. Mas eu estou aqui como munícipe, não vou fazer considerações, e o que se nota é que, portanto, as salas de reunião já não estão a ser suficientes para a diversidade de grupos ou de partidos. Portanto, aqui fica. Em relação a condecorações municipais, eu não sou eleito, e portanto tenho que vir aqui propor, e eu gostaria de homenagear o Dr. Vítor Duarte, que lutou pela humanidade e tinha um consultório aqui em Louros. Com 68 anos, no grupo de risco, decidiu ir para a linha da frente. E é estes exemplos de coragem e de heroísmo que nós precisamos. Fez-se um minuto de silêncio, mas ele já faleceu há um ano e meio, estão nas condições de atribuir uma condecoração municipal a título póstumo e também a nível da toponímia. Portanto, aqui fica a minha proposta. Em relação às condecorações municipais, ainda este ano, quase fiz história, quando propus à Câmara Municipal que fosse atribuído a medalha a Ana Leal da TVI, que fez uma investigação brilhante e importante no Conselho de Louros. O anterior Presidente, não vou mencionar, mas também ele nunca está presente, mas não vou mencionar o nome dele, aceitou esta proposta. Perante o dilema, e agora, Ana Leal, aceito ou não aceito? Aceitou, tendo depois sido chumbado na Comissão. Por isso, estive quase a fazer história, como cidadão, a propor uma medalha. Em relação ao ponto 3, em relação à imprensa local e ao regulamento, portanto, em relação, não é necessário controlar qualquer critério editorial das revistas e dos jornais. como nós vemos ultimamente, vem sempre, os senhores vêm sempre na capa dos jornais e das revistas. Aqui está, portanto, vem sempre entrevistas, expectativas, portanto, quase todos os números, nem se cansam de estar sempre a dar entrevistas e de aparecer, pronto, aparece, não é? Sempre. Vemos regularmente, portanto, não é preciso. Vemos notícias simpáticas e boazinhas aqui acerca do Conselho de Louros. mas eu gostava de saber qual dos valores e os apoios que são dados ao Notícias LX. Eu gostava de saber os valores, ainda não sei e eu gostaria que houvesse um regulamento, mas não é um regulamento de beijo à mão, é um regulamento onde há pessoas que têm um projeto e depois apresentam outro projeto, num recebe os apoios. no outro, desenvolve os conteúdos. Um regulamento que regule isto não será possível. Para receber os apoios e o dinheiro de todos nós, tem que ser um projeto único. Isto não seria possível. Eu até sou bloqueado num desses conteúdos. Nem posso comentar. Portanto, não vamos entrar por aí. Ainda sobre a imprensa regional, também temos aqui, gostava de saber se estão a dar apoio ao Carlos Cardoso. Notícias de cá e de lá. Era as inaugurações e corta-fitas do anterior executivo. E agora? Continua a dar apoios? Há publicidade para esses meios? O Notícias de Loures discriminou algumas candidaturas, algumas pessoas foram discriminadas por este órgão. O Notícias de Loures também está a receber apoios? Discriminou, por exemplo, nós cidadãos. O anterior diretor também discriminou há quatro anos atrás. Portanto, o Horizonte FM, milhares de euros em apoios, muita publicidade para a Câmara de Loures. Nós era quase de hora a hora. Portanto, é esta a situação da imprensa local. Em relação a Santo Antônio Tujal, na rua do Castelo Picão, em frente ao estaleiro da Junta, a iluminação, postos, o público está desligado. Não há luz. E existe um pinheiro numa propriedade privada de grandes dimensões que destrói a via uma das faixas de rodagem. Portanto, isto é muito mau. O que se passa ali? E também na rua das Caniceiras só tem um posto de iluminação pública. O outro já está dentro da visabeira. Isto é um Tujal de Terceiro Mundo. Isto não é admissível. Por isso, e preferem andar a iluminar, por exemplo, o aqueduto e monumentos em vez de dar a luz às pessoas, em vez de iluminar a freguesia. Perdão, a localidade. Portanto, agora para terminar, a iluminação na retunda das Oliveiras, mas ali não há comércio, não há comércio local. E, portanto, terminei para dizer que 170 mil euros para iluminações de Natal por todo o Conselho, mas os equipamentos, os senhores só estão a alugar, não é? Não estão a adquirir o investimento, adquirir os equipamentos, estas traquitanas, estes objetos de iluminação... de iluminação, tem que terminar, está bem? Portanto, adquiriam isto, num ano investiam, ficavam, enfim, pronto, ficavam investidos, não, é todos os anos alugado. Muito obrigado e muito boa noite. Muito boa noite, muito obrigada mais uma vez pela sua participação e intervenção. Eu perguntava agora ao Sr. Presidente de Câmara se deseja dar então alguns clarecimentos, sobretudo em relação às questões relacionadas com a Santeria da Azoia. Sr. Presidente da Câmara, Ricardo Leão. Presidente, muito obrigado pela palavra. Queria-se mais cumprimentar os senhores milícipes que hoje aqui vieram e bem colocar as suas últimas questões e, nomeadamente, o Sr. Pedro Vaz Conselhos que dizia-lhe que é aqui mesmo o espaço, quer aqui, quer na própria reunião de Câmara, são estes os espaços onde... Ah, está aqui. São quer aqui, quer na própria reunião de Câmara onde os munícipes podem, de forma livre, expor aquilo que entenderem é um direito e, aliás, é ter um próprio dever que assista cada um dos munícipes e ainda bem que o faz e é para isso nós... e é para mim isso mesmo que nós aqui estamos. Eu... Nós fomos... Como se sabe, tomámos posse há três meses a esta parte, dois meses e pouco a esta parte e, enquanto Presidente de Câmara, nestes dois meses e meio fui, de alguma forma, procurar informação que existia aqui nesta Câmara relativamente a esta matéria. Aquilo é um espaço que eu particularmente conheço bem porque vive ali ao lado, como sabe, e, de facto, há informação registrada na Câmara Municipal do conjunto de pedidos por parte da Junta de Frens e do Sr. Presidente da Junta no Leitão, num pedido constante à Câmara Municipal de Loures para uma repavimentação de toda aquela via que, infelizmente, durante este tempo, no anterior executivo, não foi aceita e não foi satisfeita por parte do anterior executivo da Câmara Municipal. A Junta de Freisia foi colocando aquilo também lhe compete, que também recebe ver o preço e efeito todas as juntas no chamado tapa-buracos, mas, de facto, constatando, e como conheço bem aquela via, aquela via já não resiste a mais tapa-buracos nenhums. E, por isso, quero lhe dizer que nós está enquadrada no orçamento municipal para 2022, que há de vir a esta Câmara e aqui à Assembleia Municipal, digamos, essa intervenção dessa repavimentação dessa via. Relativamente àquele espaço chamado morto, digamos assim, que ali se encontra, há soluções que nós podemos apontar e, por isso, eu já pedi aqui ao meu chefe de Gabinete para agendarmos consigo uma visita ao local para vermos o que é que juntamente consigo e com outros moradores o que é que daquele espaço pode vir a ser para benefício, acima de tudo, de quem lá vive e, neste caso, o Sr. Pedro Vaz Concelos. Portanto, esta é a resposta e, portanto, encontrar-nos gêmeos nessa visita do qual tem todo o prazer em deslocar-me consigo. Relativamente ao Sr. Município, João Reza, é sempre um prazer tê-lo aqui, dizer o seguinte, relativamente à questão dos grupos políticos e da diversidade dos partidos políticos nesta Assembleia Municipal, dizer ao Sr. João Reza, está ali, dizer ao Sr. Município, João Reza, isto nem sequer pareceu, quer dizer, quem elege estes deputados é a população, são os municípios, estão aqui democraticamente eleitos e, por isso, se há diversidade, se há pluralidade, é porque vivemos num conceito democrático, livre, em que as pessoas votam em quem bem entendem. Então, todos os partidos políticos que aqui estão foram eleitos de forma democrática. Se outros não o foram, a população não acreditou nos protagonistas e nos programas. E, por isso, o facto de haver salas para estes grupos municipais, para estes grupos políticos, ainda bem que assim é, porque, sabe, esta casa, que é a casa da democracia, do qual eu tive a honra de ser presidente à Assembleia Municipal no mandato anterior, tem uma particularidade e é oferecer condições aos partidos eleitos na Assembleia Municipal que, infelizmente, outros conselhos não têm. E, por isso, o facto de existirem salas de apoio aos vários partidos políticos deve servir de orgulho e de satisfação para todos os munícipes e, estou a bem querer, também deveria ser para si enquanto munícipe deste Conselho. Relativamente à questão da imprensa local, Sr. Município João Reze, liberdade de expressão, não sei se sabe o que é, liberdade das linhas editoriais cabe a cada imprensa escolher. Não cabe ao município, seja qual for, impor linhas editoriais a qualquer hora de comunicação social. Isso é violar, de forma grosseira, aquilo que é um princípio da nossa democracia, que é a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. Relativamente à questão do regulamento de apoio municipal à imprensa local, já lhe respondi na reunião de Câmara, volto a dizer aqui novamente, e às vezes que forem necessárias, sim, é o meu interesse e o interesse deste Executivo Municipal de criarmos um regulamento de apoio à imprensa local, de forma transparente, para que todos possam nos oferir de um apoio que afim ao cabo é de todos, para, de alguma forma, terem essa possibilidade também de participar naquilo que é a informação e dar opinião a todos os munícipes deste Conselho. E por isso vai assistir e estamos a preparar esse regulamento, o primeiro regulamento de apoio municipal a toda a comunicação social do Conselho, seja ela escrita, seja ela de internet ou televisiva, seja ela de que forma for. E por fim, relativamente às luzes de Natal, os 170 mil euros foi para todo o Conselho, não foi só para a freguesia de São Natal em São Julião do Tujal, foi para todo o Conselho de hoje. Muito obrigada, Sr. Presidente da Câmara, pelas explicações que aqui deixou aos nossos munícipes, que mais uma vez, saúde pela participação, da primeira vez, neste caso, do Sr. Pedro Vasconcelos, do Sr. Ministro João Reza, e reiterar, no fundo, aquilo que disse o Sr. Presidente da Câmara, em relação a este edifício, e em relação à joia da coroa, que é este edifício, de um ponto de vista da participação, da população e da organização da Assembleia Municipal, aliás, desde que aqui estou, já dois presidentes da Assembleia Municipal vieram visitar estas instalações, porque gostariam de ter no Sr. Conselho um hemiciclo desta natureza e um espaço desta natureza. E, portanto, é um sinal que temos aqui um equipamento de excelência e que podemos e devemos melhorar, aliás, temos agora também rampas para este local onde estou, de acessibilidade, e, paulatinamente, teremos que tornar o edifício o mais acessível possível e melhorar tudo aquilo que seja necessário melhorar e aperfeiçoar, mas é, de facto, um equipamento que honra o Conselho de Lourdes e honra, claramente, esta Assembleia Municipal. Posto isto, está fechado, então, o período do público e passaríamos, de novo, ao nosso PAOD, no ponto onde parámos. Agora, no documento 8, é uma recomendação da CDIU, a portura do centro de vacinação na zona oriental do Conselho de Lourdes e eu pedi à bancada da CDIU para apresentar esta mesma recomendação. Sr. Deputado Bruno Simão. Sr. Presidente, vou ser muito sucinto, parte da discussão acabou por acontecer num momento anterior, num outro documento. Nós consideramos que, não obstante as medidas já anunciadas e implementadas para alargar o serviço de vacinação, a abertura de um posto de vacinação fixo na zona oriental é importante para robustecer a oferta e a capacidade de resposta à população naquela zona. Muito obrigada, Sr. Deputado Municipal. Há alguma inscrição nesta discussão neste ponto? Não registro, até porque, de facto, de forma conexa com o anterior, já foi explanada esta questão abundantemente. Passá-lhes, então, à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Ela é aprovada pela iniciativa liberal, portanto, ela é aprovada por maioria com a apresentação da iniciativa liberal. Pergunto se há alguma decoração de voto. Sr. Deputado Municipal Tiago Abade. Sr. Presidente, o Partido Socialista apresenta como declaração as declarações feitas há pouco pelo Sr. Presidente da União de Freguesias da Portela e Moscavite, Ricardo Lima. Portanto, então, a conversão em declaração de voto e agradecia que nesse aspecto corjoassem depois a mesa e os serviços de apoio com o documento nesse sentido. Muito obrigada. Mais alguma decoração de voto? Não registro. Passávamos então ao documento 9, também da autoria da CDIU, uma recomendação pelo alargamento da rede de testagem com participada no Conselho de Louros. Pergunto quem apresenta este ponto? A Sra. Deputada Municipal Tânia Mateus. Então, faça a decisão de retomar a contratualização com as farmácias. Consideramos que existe uma oferta reduzida no nosso Conselho, principalmente a insistência de qualquer farmácia nas freguesias da Zona Norte. Pelo que vimos propor, que a Assembleia delibere no sentido de recomendar à Câmara para que em conjunto com o Governo se tomem medidas para aumentar a capacidade de resposta no nosso Conselho. Muito obrigada pela capacidade de síntese. Está aberta a discussão sobre este ponto. não registro de nenhuma intervenção. Passávamos então à votação do mesmo. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? As demais bancadas. Portanto, então, é aprovado por unanimidade este alargamento da rede de testagem compartilhada no Conselho de Louros que une esta Assembleia Municipal. Alguma declaração de voto? não existindo. Está então fechado este ponto 9. Passávamos para o documento 10. É um documento de iniciativa liberal. É uma recomendação intitulada o portal da transparência. Eu pedi então ao Sr. Deputado Municipal Pedro Almeida para apresentar esta mesma recomendação. Muito obrigado, Sr. Presidente. A iniciativa liberal acredita que um dos principais deveres de qualquer representante político qualquer órgão autárquico é manter uma relação de total transparência e proximidade com os nossos munícipes. O que nós vemos atualmente em termos de informação que é prestada é que é uma informação que está pouco clara é uma informação que está muito dispersa e uma informação de muito difícil acesso. Portanto, nós recomendamos que a Câmara faça a criação daquilo que nós dignámos por um portal da transparência mas devia ser na verdade um portal de informação das atividades da Câmara nem devíamos chamar portal da transparência mas tal é a deficiência neste momento que existe na prestação de informação que torna esta informação realmente demasiado opaca. Portanto, instamos a Câmara a que os pontos estão aqui referidos que pelo menos estes pontos constem desse próprio portal da transparência. Obrigado. Muito obrigada Sr. Deputado Municipal Sr. Deputado Tiago Abado para fazerem uma intervenção no âmbito desta recomendação Boa noite Sr. Presidente O Particialista eu, aliás de todas as recomendações estas toda a documentação todos os elementos ele até hesita em dizer é que esta informação é desentregue de forma trimestral é desentregue de uma forma clara é desentregue de uma forma em que qualquer pessoa que consiga ver e verificar os pontos que nos são entregues porque pode as suas declarações são graves de onde podem trazer a ideia de que a informação não é prestada e sempre foi prestada até eu sei que o Sr. Deputado é novo aqui na Assembleia Municipal mas pode perguntar independentemente do Partido Político que esteja aqui sentado se nós alguma vez quisermos esta informação por vezes até podemos ter dúvidas específicas sobre isso mas é este o órgão onde estas questões devem ser colocadas e garante-lhe que mal ou bem muitas vezes há dúvidas mas elas são aqui debatidas portanto não tenho dúvidas nenhumas que estar a criar com custos acrescidos para o município mais um base.gov que já existe que aliás é tão simples não sei se o quiser fazer tem a dificuldade de saber qual é o número de pessoa coletiva do município que lhe posso dar sem problema nenhum vai lá e consegue ver todos os contratos que possa ter a dívida total do município de fornecedores para além das obrigações que resultam da própria lei é apresentada de forma regular aqui o quadro do património do município também é mesmo ou seja toda esta informação que está há aqui uma informação que pede que eu até acho que possa ser irregular o pedido que o faz relativamente àquilo que tem a ver com as operações urbanísticas porque às tantas está a querer controlar quem o quê onde faz o quê e a iniciativa particular eu pelo menos respeito não sei se a iniciativa liberal o faz e por último relativamente ao resumo das mapas de pessoal e o peso total no orçamento anual iremos discuti-lo com toda a certeza aqui na Assembleia Municipal portanto bem-vindos à Assembleia Municipal bem-vindos à Câmara Municipal há pouco um colega meu aqui de bancada dizia que há bandeiras e há bandeiradas neste momento aqui pode colocar a bandeira que vai ficar a saber toda esta informação a bandeira do livre sem problema nenhum nós estaremos cá para debater estas questões e tenho a certeza absoluta que a Câmara Municipal lhe dará todos os esclarecimentos que sejam necessários custos acrescidos para o município apesar de ser titular e liberal deixe-me que lhe diga que me parece que o liberal aqui sou eu muito obrigado Sr. Presidente muito obrigada Sr. Deputado Municipal Tiago Abad pediu a palavra então de novo o Sr. Deputado Pedro Almeida muito obrigado deve haver aqui existir um grande equívoco porque uma coisa somos nós aqui que estamos na Assembleia que lidamos com estes assuntos de forma regular outra coisa é o comum cidadão eu não sei se tem noção do que é isso do comum cidadão mas se for um pouco aqui fora vai perceber que realmente a informação não é não é minimamente de fácil acesso o tempo que se procura que se demora a procurar um documento a forma como os documentos estão como estão disponibilizados não é não é não é minimamente acessível para o comum cidadão eu realmente eu percebo que causa alguma espécie isto não é um custo porque se a Câmara tiver um funcionamento eficiente já agora se estivéssemos esses mapas pessoal bastante claros já iríamos perceber se efetivamente temos os quadros suficientes no município dentro do nosso município para fazer esta tarefa mas isto é um dever básico nós não nos podemos escudar através dos cruzes a dizer que a Câmara não pode cumprir com os seus deveres básicos e a questão da informação e a prestação de contas aos municípios é um dever básico e esse dever básico efetivamente não está a ser cumprido não é por nós aqui na Assembleia conseguimos acender aos documentos que isso significa que o comum cidadão também o consiga fazer Muito obrigada Sr. Deputado Sr. Deputado Municipal explico direitinho Muito obrigado Sr. Presidente só fazer aqui uma proposta relativamente à recomendação da iniciativa liberal que era a retirada da linha D da criação do BASO.gov por aquilo que já foi visto e tratar-se de uma redundância Muito obrigado Muito obrigada Sr. Deputado Sr. Deputado Municipal Fátima Amaral e depois Deputado Municipal Tiago Abado Boa noite a todos Eu creio que já várias coisas foram ditas relativamente a esta recomendação creio que a Câmara Municipal dispõe de uma página web dispõe de página no Facebook dispõe de um conjunto de meios de informação nos quais estão de facto disponíveis vária documentação pode ser mais fácil acesso mais difícil acesso mas de facto a informação encontra-se lá Eu não sei se aquilo que o Sr. Deputado preconiza quer dizer levado ao extremo quase que era enviar para casa de cada habitante do município de Loures toda a informação toda a informação nem se sabe bem onde começava e onde acabava portanto eu creio que eu creio que esta recomendação não faz grande sentido é quase redundante porque as coisas de facto existem o Sr. também terá que ter tempo para as conhecer por forma a saber se efetivamente existem ou não se calhar ainda é pouco tempo ainda porque existem já agora os mapas de pessoal são feitos de acordo com a lei portanto não é de acordo com aquilo que era mais fácil para nós entendermos são feitos de acordo com a lei portanto temos que ter as coisas temos que ter as coisas em atenção Muito obrigada O Sr. Deputado Municipal Tiago Abad depois Soraya Osman e depois darei a palavra Rui Pinheiro também Muito bem Eu persino Sr. Presidente Muito obrigado Então O Sr. Deputado Municipal Soraya Osman Bem eu enquanto representante do PAN também sou nova aqui na Assembleia no entanto acredito que esta proposta tem todo o mérito no sentido de cada vez mais os órgãos Poderia que tentasse colocar a máscara se não for muito difícil porque estão muito próximos hoje dos outros Sim cada vez mais os órgãos serem mais transparentes no entanto acreditamos que esta recomendação é uma réplica da proposta do PAN relativa ao portal da transparência do plano de recuperação e resiliência e portanto o PAN obviamente vai acompanhar esta recomendação e ainda saúda a iniciativa liberal por este reconhecimento da nossa iniciativa apresentada em sede da Assembleia da República em todo o caso deixamos o alerta relativamente ao ponto F da proposta da iniciativa liberal relativamente ao resumo do mapa pessoal que deverá ser informado no seu conjunto e não discriminado por carreiras pois pode ser um passo no sentido de facilitar a identificação de trabalhadores e portanto uma possível violação do regulamento geral sobre a proteção de dados Obrigada Obrigada Sr. Deputada Sr. Deputado Municipal da bancada do PP da IPSD Não? Sim, sim Sr. Deputado Armando Militão Sr. Presidente Eu vou intervir apenas para dizer o seguinte independentemente do mérito e de concordar ou não concordar com esta com a substância da proposta há uma coisa que eu acho que está a ser verdadeiramente intolerável nesta Assembleia que é este paternalismo do Partido Comunista com os senhores deputados novos Os senhores têm que aprender mais e tal Os senhores andam aqui há 30 anos e não aprenderam nada e não aprenderam nada Olha, há dias o Sr. Presidente da Junta de Freguesia aqui do Tujal dizia que era aqui o decano se calhar sou eu o decano mas eu fui lá ao portal para ver no outro dia por curiosidade queria ver quando é que tinha sido eleito a primeira vez para esta Assembleia Municipal e não consigo lá chegar sabe se calhar o defeito é meu e os senhores têm tanta transparência nas coisas e têm sempre este paternalismo seja com os que vieram de novo seja com os que cá estão deixem-se disso deixem-se disso a democracia é assim mesmo e aqui como já disse muito bem o Sr. Presidente da Câmara hoje aqui a liberdade faz com que as pessoas apresentem as propostas que entenderem e esse paternalismo só vos fica mal só vos fica mal eu vou indicar o voto o voto e a senhora particularmente tem a minha mão da professora vereadora do município mas não é senhores deputados tenta manter aqui um bom ambiente dentro da pluralidade e dentro da liberdade que nos assiste penso que agora era o Sr. Deputado Pedro Almeida para a resposta só para responder aqui à Sra. Deputada do PCP nós não propomos nenhuma alteração ao formato dos documentos estamos só a propor que ele seja disponibilizado de forma mais simples a todos os munícipes não é por os documentos estarem lá todos num site que eles de repente a lei como está referida aqui na própria recomendação a lei está a ser cumprida mas efetivamente a forma como os documentos e toda a informação sobre a atividade da Câmara é disponibilizada não é clara portanto existe um trabalho de simplificação que tem que ser feito Muito obrigada Sr. Deputado penso que chegamos então aqui ao fim da nossa discussão sobre a transparência sobre a informação que está acessível e agora em si vamos então votar esta recomendação quem vota contra quem se abstém quem vota a favor portanto quem vota a favor é o Chega a iniciativa liberal e o PAN portanto a proposta é rejeitada declarações de voto não existem Tiago Abad Muito rápido Sr. Presidente o Particialista não é contra portais de transparência muito menos a indicação daquilo que possa ser uma facilitação por parte dos munícipes possam ter conhecimento da informação entenda que essa informação tem que ser pensada estruturada e não pode ser pensado cinco ou seis pontos mal amanhados numa declaração e dizer-se que isso é que é um portal da transparência tudo isso tem que ser estruturado deve ser pensado e não uma repetição daquilo que já é a informação que é dita porque provavelmente nós nem sequer sabemos se é essa a informação que mais interessa ao munícipe toda essa informação e todo esse trabalho pode ser feito e por isso mesmo nesta fase votamos contra porque essa informação aliás é pública e é de fácil acesso Muito obrigada mais alguma pregação de voto eu apenas aqui um reparo tinha havido uma sugestão e uma correção mas independentemente do autor aceitar ou não portanto ela está prejudicada porque a iniciativa foi rejeitada temos então agora o documento 11 o último documento entrado do Bloco de Esquerda pela contratação de professores para o grupamento de escolas Eduardo Gageiro e eu pedi então à senhora deputada Rita Serrico para apresentar essa mesma recomendação Obrigada senhora presidente senhoras e senhores deputados a falta de professores tem sido provavelmente o maior problema que a escola pública tem atravessado a classe docente tem estado num processo de envelhecimento numa carreira que continua a não ser atrativa para os mais jovens devido à falta de condições a intervenção do Ministério da Educação para colmatar esta situação continua a ser uma miragem assim como o necessário investimento na requalificação das escolas temos um ministro que continuamente desrespeita a carreira dos professores insiste num concurso completamente desatualizado e nenhum subsídio de deslocação disponibiliza para os que têm que dar aulas a dezenas ou até centenas de quilómetros da sua residência o agrupamento de escolas Eduardo Gageiro aparece agora num top 10 pelo pior motivo é uma das escolas com maior falta de professores o presidente da Câmara de Loures o senhor Ricardo Leão ex-deputado do Partido Socialista fez boa parte da sua campanha autárquica louvando-se dos seus contactos com o governo para a resolução dos problemas do nosso Conselho ora senhor presidente mais do que promessas gostaríamos de ver a ação concreta por estes motivos o Bloco traz a esta Assembleia Municipal um apelo para que este executivo não ceda à inércia que vimos durante muitos anos relativamente às condições da escola pública no nosso Conselho e pressione o Ministério da Educação a resolver este problema porque se não colocamos a escola pública como uma prioridade então estamos todos a falhar Obrigada Muito obrigada senhora deputada senhor deputado municipal Tiago Abad Muito rapidamente senhora professora senhora presidente agora vou falar de professores também mas não aqui sobre este ponto específico só dizer duas coisas que era de acordo com a informação que foi recolhida aquilo que da recomendação que dispõe o Bloco de Esquerda já não está a informação já não está atualizada reconhecemos que é importante e é absolutamente essencial aliás a recomendação tem dois pontos tem um primeiro ponto que é sobre a escola Eduardo Gageiro aliás sobre o agrupamento de escolas Eduardo Gageiro e depois aquelas que são as recomendações são genéricas insta o Ministério da Educação a criar alterar o modelo da contratação de professores porque isto também é bom que as pessoas saibam o que vocês propõem que é insta o Ministério o problema na escola Eduardo Gageiro e no agrupamento de escolas mas o que vocês propõem é insta o primeiro ponto insta o Ministério da Educação a alterar o modelo de contratação de professores o Ministério da Educação a criar um subsídio para profissionais deslocados que este Ministério da Educação a respeitar as carreiras os vínculos e os salários de todos os professores mas isto parece que não cola com aquilo que é a preocupação que é a nossa preocupação que é a preocupação do agrupamento de escolas e do Vargas Gageiro e como é essa a nossa preocupação e a preocupação do Partido Socialista não é uma questão etérea nem uma questão para discussão na Assembleia da República é aquilo que deve ser discutido na Assembleia Municipal de Louros porque é para os munícipes de Louros com que nós trabalhamos nós fomos obter informação sobre o agrupamento de escolas e do Vargas Gageiro e a informação que tem e pode recolher lá se também quiser é que aquilo que você aqui diz já não existe já não está assim e portanto não estando assim não é algo que nós não nos preocupamos porque preocupamos diretamente e diariamente com estas situações mas felizmente que já não é essa situação portanto o que acontece das 600 horas que vocês dizem que estão por preencher estão 18 horas por preencher é só uma diferença para mais de 500 horas daquilo que é aqui dito portanto eu percebo que há aqui algumas faltas de informação e que não não correspondem àquilo que acaba por fazer não obstante o Partido Socialista tem a preocupação e tem procurado através do trabalho que fez então não na QI mas na Assembleia da República também procurar melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores e em particular dos trabalhadores da administração pública trabalho esse que foi inviabilizado pelo Bloco de Esquerda quando chumbou o Orçamento de Estado e não permitiu que os trabalhadores da administração pública pudessem ter aquilo que deveriam ter este ano que eram aumentos consideráveis e um verdadeiro Orçamento de Esquerda foi aquilo que nós propusemos e que os senhores chumbaram Muito bem Muito obrigada Sr. Deputado Deputada Rita Serrico Obrigada Sr. Presidente agradecer a intervenção do Sr. Deputado do Partido Socialista Tiago Abade Sr. Deputado Municipal Tiago Abade se a educação não é uma prioridade para o Partido Socialista e se diz mais do Partido Socialista do que do Bloco de Esquerda em relação aos dados eu não sei se o Sr. Deputado está a acusar a FENPROF de mentir não sei se é isso que o Sr. está a fazer mas já agora se tem outros dados faça o favor de disponibilizar os dados que tem é que nós temos fontes para os dados que apresentamos agora eu também poderia vir por aqui eu também podia vir por aqui debitar números sem ter documentos para sustentar o Bloco de Esquerda consultou aquilo que foi disponibilizado pela FENPROF que foi denunciado pela FENPROF e que foi disponibilizado aos órgãos de comunicação social e foi nisso que baseou a sua recomendação não obstante o problema aqui principal é de facto a falta de professores não vem agora o Sr. Representante do Partido Socialista dizer que este não é um problema como dizia o Ministro da Educação que era um problema pontual reconhecemos que a falta de professores é um problema estrutural em relação ao chumbo do orçamento Sr. Representante eu percebo que seja o único argumento que tem para usar para tentar desvalorizar as propostas do Bloco de Esquerda compreendo estava à espera faz parte da estratégia do Partido Socialista o que o senhor não disse aqui quando falou do chumbo do orçamento é que foi esse chumbo foi exatamente pelo desrespeito que o Partido Socialista continua a ter com os trabalhadores e também com os professores que tem sido um desrespeito colossal que tem aumentado de dia para dia com o Ministro da Educação completamente ausente ou quando aparece é sim para desrespeitar esta carreira que devia ser valorizada e não desrespeitada como o Ministério da Educação e como o Governo do Partido Socialista continua e insiste em fazê-lo Obrigada Muito obrigada Sra. Deputada Sra. Deputada Municipal Tânia Portela pediu a palavra Sra. Presidente muito breve como alguns sabem eu tenho muita informação relativamente a este agrupamento de escolas e tive o cuidado de ontem quando da recepção deste documento contactar a direção do agrupamento nomeadamente o diretor e pedir informações relativamente a isto pronto Sr. Diretor diz que no início do ano aquele agrupamento como qualquer outro teria dificuldade na contratação porque ainda havia muita mobilidade de professores que esta informação é absolutamente errónea portanto não há aqui qualquer veracidade à data de hoje portanto quando aqui diz estarão naquele agrupamento 600 horas por preencher se dissesse estiveram era uma coisa agora estarão é absolutamente falacioso neste momento está um horário de 18 horas por preencher está outro horário de igualmente 18 horas que ainda não pode ser substituído porque é uma baixa e ainda não tem o tempo de duração para a sua substituição ao que o Sr. Diretor acresceu que não houve dificuldade na recepção de professores há dificuldade sim na recepção de professores substitutos porque há professores que estão de baixa há professores de assistência à família há professores com gravidez de risco e portanto estas foram as dificuldades o tempo está escutado mas sim conclua não obstante há preocupação com a educação como é evidente Obrigada Muito obrigada pelo esclarecimento Sr. Deputado e pela fonte neste caso a fonte direcção de agrupamento mais alguma questão sobre este ponto? Não havendo vamos então passar à votação desta recomendação quem vota contra iniciativa liberal quem sempre tem o Partido Socialista o Partido Socialista o Chega quem vota a favor a CDU o PAN e o PSD a recomendação é aprovada Peço ao Sr. Primeiro Secretário o voto contra da iniciativa do Litoral a abstenção do Chega e do PS e os votos a favor das questões mais forças políticas Muito obrigada Rímers Secretário Sistema Deputado Proclareção de voto na integração de voto do Chega e depois proclareção de voto do Sr. Deputado Pedro Almeida Muito obrigado Sr. Presidente o Chega absteve-se nesta proposta do Bloco de Esquerda apesar de concordarmos com a contratação de mais professores de facto os dados que estão na recomendação não não são reais e portanto não dizem respeito à realidade fáctica Muito obrigado Muito obrigado Sr. Deputado M. Papa Pedro Almeida Muito obrigado Como é óbvio a iniciativa liberal não é contra que o quadro de professores seja preenchido na totalidade mas este documento acaba por ser mais um documento de carácter puramente ideológico quando nós sabemos que o Bloco de Esquerda desconsidera o sistema de educação como um todo quando falam aqui em alterar os modelos de contratação mas para o Bloco de Esquerda só existe educação pública desconsidera todos os outros modelos de educação e desconsidera completamente e posso acabar se faz favor e desconsidera completamente a origem de vários dos problemas que existem atualmente na contratação de professores portanto não vale a pena estar a aprovar um documento de um partido que não está interessado em resolver o problema mas está interessado em pôr a sua agenda ideológica obrigado Muito obrigada Sr. Deputado Municipal Sr. Deputado Municipal Se é para andarmos eu não sei se posso responder uma vez que eu estou a falar e estou a ver a resposta só podem falar mediante aqui a intervenção da mesa se não é uma interação direta portanto já usaram da palavra ambos Sr. Deputado do Partido Social Democrata Sra. Dragão Saldes Boa noite mais uma vez nós votámos favoravelmente porque apesar de poder haver alguma incongruência nos consideramos consideramos que existe um grande problema neste momento na falta de professores principalmente na área metropolitana de Lisboa e no Algarve e afeta várias escolas do nosso concelho ainda continua a ser um problema não só nas substituições mas também com o excesso de horas extraordinárias que a maioria dos professores neste momento da escola pública tem muito obrigada muito obrigada Sra. Deputada terminamos então assim peço desculpa Simão é para esse lado peço desculpa Sra. Presidente não faz mal a CDU votou favoravelmente este documento tendo em conta sobretudo as suas resoluções porque elas apontam no caminho necessário para a resolução de um problema crónico não só neste agrupamento mas em muitos agrupamentos do nosso concelho que é a dificuldade de colocação e preenchimento de horários que com grave prejuízo para os alunos para a aprendizagem e porque entendemos que o governo não pode tratar este tipo de assuntos de forma pontual com tasso que forças no fundo quando muitos meses antes há no local certo propostas concretas que é o caso da Assembleia da República que são rejeitadas pelo Partido Socialista para vinculação atempada de professores criação dos mecanismos necessários para que estas situações não aconteçam isto é prevenir os problemas e não andar a correr atrás do prejuízo é isso que se espera para ter uma educação de qualidade e com uma resposta eficiente e capaz aos alunos e já agora respeitando também as carreiras e o trabalho dos professores que são fundamentais para a dignificação da escola pública e para o desenvolvimento do nosso país e neste caso do nosso concelho está terminado o nosso período antes da ordem do dia e vamos entrar no período da ordem do dia agora reordenado e portanto ah, peço segura está a entrar no período da ordem do dia uma questão ontem dia 15 de dezembro foram divulgadas declarações do presidente da Câmara Municipal de Odivelas acerca do projeto Metropolitano de Superfície dando nota de uma reunião com o Conselho de Administração do Metropolitano de Lisboa que refere que a Câmara Municipal de Odivelas está a ponderar cito deitar abaixo o protocolo existente tendo em conta a diferença entre valores inscritos no PRR e a estimativa atualizada na presente fase mais adiantada e da elaboração do projeto diferença que o Metropolitano entende dever ser suportada pelos municípios em montante que a Câmara Municipal de Odivelas entende não ser suportável informou ainda que o presidente da Câmara Municipal de Loures o acompanharia nesta posição os municípios de Loures e Odivelas assumiram desde a primeira hora a sua disponibilidade para participar no impulso desta obra para a zona norte da área metropolitana de Lisboa desde logo assumindo os encargos do desenvolvimento dos estudos e projetos nos quais ambos os municípios têm já uma importante participação financeira e necessariamente a igual participação dos municípios em termos razoáveis de encargos comportáveis à concretização do investimento nesta fase o que consideramos ser indispensável é a convocação do Governo sendo este o investimento da Administração Central no sentido de assegurar as condições financeiras necessárias além do que a participação comunitária inscrita no PRR já assegura não é razoável nem aceitável o enorme prejuízo para o Conselho de Loures e para as suas populações que resultaria da interrupção dos trabalhos em curso e concepção deste projeto não é concebível que o Governo passe para as autarquias locais o ônus do financiamento do investimento seu de impacto e relevância metropolitana logo que nunca vimos acontecer algo que nunca vimos acontecer em um investimento deste tipo no país do Governo esperamos coerência com os compromissos assumidos com a população de Loures e consequência com as declarações acerca da prioridade e importância deste investimento da Câmara Municipal de Loures esperamos firmeza na defesa desta obra impedindo que qualquer circunstância encerre a oportunidade aberta e os compromissos assumidos face a esta informação é imprescindível que seja dada uma informação à Assembleia Municipal sobre o ponto de situação deste processo sobretudo se já houve contactos com o Governo para o necessário desbloqueio de uma situação que parece que neste momento obstaculiza o desenvolvimento e a concretização deste investimento disse Muito obrigada Sr. Deputado Municipal o Sr. Presidente da Câmara não tem tempo do pau-ode mas como não usou o tempo todo do público portanto a mesa entende tal como em outras sessões caso o Sr. Presidente deseja pode usar da palavra Presidente obrigado serei mais mais conclusivo ou mais incisivo na resposta quando tivemos a discutir a parte da gestão municipal com todo o tempo para podermos discutir sobre essa matéria dizer só dizer relativamente a essas afirmações que o Sr. Presidente da Câmara de Odiavelas preferiu ainda não as vi e portanto vou ter oportunidade de amanhã com tranquilidade de poder ver mas confesso que já me disseram que houve de facto essa afirmação e dizer o seguinte confirmo o quê? Confirmo que nós tivemos uma reunião na passada esta semana ainda com o Presidente do Conselho de Administração do Metro juntamente com a Câmara Municipal de Odiavelas e a Câmara Municipal de Louros para a definição de um conjunto de traçados e também para a definição de um conjunto de localizações de algumas estações nomeadamente a localização da estação ali perto do Hospital Beatriz Ângelo e no meio daquela intervenção e no meio daquela apresentação por parte do Presidente do Conselho de Administração do Metro surgiu de facto essa novidade que nem o próprio sabia e pelos vistos também o Presidente da Câmara de Odiavelas também não que é de que todas as custas financeiras de toda a requalificação do espaço público de todo o espaço canal por exemplo imaginemos só na Nacional 8 em que a linha vai atravessar no meio da Nacional 8 toda a necessária construção de uma nova rede viária toda a requalificação de todo o espaço público das condutas que vão ser também ali intervencionadas toda a questão da criação dos parques de Suasouros toda a questão das expropriações é tudo custas dos municípios isto só no caso em concreto de Louros segundo estimativas dos técnicos que também fizeram esse estúdio e desde já agradeço os técnicos da Câmara Municipal andam a rondar qualquer coisa como 28 a 30 milhões de euros de custos para o município de Louros relativamente àquilo que Odiavelas tomou como decisão aquilo que eu constato foi de que o que foi dito é que não havia condições financeiras por parte dos casos de Louros para suportar as 28 a 30 milhões de euros de toda essa situação como sabe o Sr. Deputado Municipal da CDU este foi um processo do qual eu próprio como Presidente da Assembleia Municipal pouca informação tive relativamente a essa matéria a necessidade e a premência da expansão da rede do metropolitano é total é óbvia mas também devemos dizer aqui algo e não podemos camudear o Presidente da Câmara de Odiavelas foi um melhor negociador do que o anterior Presidente da Câmara de Louros porque a linha do Metro serve muito melhor a população de Odiavelas do que serve a de Louros isso aí aqui é necessário ao contrário que vai ter que me explicar porquê porque repare a linha do Metro de Louros as pessoas do Infantado para irem ao Hospital do Betris Ângelo vão ter que ir a ter a volta toda vão ter que ir a Odiavelas e depois é que vão para o Hospital eu até disse ao Sr. Presidente do Conselho do Metro que o de Psicleta até vão mais rápido do Infantado para o Hospital do Betris Ângelo mais rápido isto não quer dizer de todo o esforço do Governo da Câmara de todos os autarcas para a expansão da rede do Metropolitano que ele vai ser colocado em causa por isto ou por aquilo vamos lá ser sérios e portanto essa viamência o Sr. Deputado Municipal aqui pediu à Câmara essa viamência se essa viamência que coloca e que solicita ao Presidente da Câmara se essa viamência é interferir e tudo fazer para que a expansão da rede do Metropolitano se concretize sim vai haver viamência se essa viamência se essa viamência é para digamos pressionar o Governo para encontrar linhas de crédito e linhas de financiamento para que o município de Loures possa recorrer para que em Loures essa expansão possa ser concretizada sim vai haver e por isso da minha parte da parte do Presidente da Câmara Municipal de Loures essa pressão junto do Governo irá existir e no sentido de criar linhas de financiamento porque vamos lá dizer a verdade 28 a 30 milhões de euros por baixo de custas do município com orçamento próprio da Câmara vai ser muito difícil e portanto aqui vai ter que haver um esforço por parte do Governo na criação de linhas de crédito ou de linhas de financiamento diversas através de PRRs de PT's 20 e 30 aquilo que se entender e o município de Loures recorre a elas com todo o interesse obviamente tivemos que ir também do ponto de vista do orçamento municipal próprio ir um pouco também claro que vamos mas as palavras do Presidente da Câmara de Odivelas que repito ainda não as ainda não as visionei eu posso dizer é as minhas e por isso eu vou ter uma reunião para a semana com o Presidente no dia 21 no dia 21 com o Presidente do Conselho de Administração do Metro para de facto clarificarmos algumas posições a Câmara Municipal de Loures quer obviamente e não está interessada em rasgar a expansão do Metropolitano ao Conselho de Loures de forma nenhuma e tudo vamos fazer para que ele se concretize agora nós não vamos hipotecar o futuro do município assim só porque é importante vamos fazer a nossa parte de exigir do governo mas também desculpe lá Sr. Presidente Sr. Deputado Municipal eu hoje já podia estar a pressionar o governo de uma outra forma se os senhores não tivessem chumbado este orçamento de Estado e por isso também vos digo que eu não tem uma piada enorme colocarem o país no Estado em que vocês colocaram tem uma piada enorme tem uma piada enorme e é curioso estarem-se a rir depois de terem colocado o país num quadro pandémico atual numa recuperação económica que o país estava a verificar-se e é curioso estarem-se a rir depois de colocarem o país neste pântano político é muito curioso e por isso Sr. Deputado Municipal por muito que custa ouvir vai ouvir vai ouvir vai ouvir porque hoje já estaríamos respostas do governo em concreto relativamente a esta matéria caso não fosse os senhores terem chumbado este orçamento de Estado Muito obrigada Sr. Presidente da Câmara Sr. Deputado Bruno Simão São 5 segundos nós colocamos a nossa preocupação de uma forma muito séria e não vale a pena perante qualquer circunstância a estratégia é atirar-se para o chão e gemar como se fosse empurrado a questão não é essa se a posição da Câmara é cumprir e que o governo assuma as suas responsabilidades porque elas estão fixadas num acordo que também foi aprovado nesta Câmara por todos e não está lá nenhuma obrigação de que os municípios assumam tudo aquilo que vai para além do financiamento disponibilizado ao metro essa obrigação não está lá e não podemos aceitar que nos seja imputado de Animo Leve e para esse caminho tem todo o nosso apoio porque nós continuamos muito empenhados Obrigada Sr. Deputado já não desculpe Muito obrigado pela sua atenção Obrigada Muito bem terminamos então assim este período antes da ordem do dia entrando na ordem do dia e no ponto 2 que passa a ser o ponto 1 que é a proposta 520 de 2021 uma aceitação de transferência da propriedade a título gratuito pelo Peru de imóvel correspondente à 5ª de São João um antigo centro psiquiátrico de recuperação de Montaxique através de auto-sessão o ponto está bem instruído portanto eu perguntava ao Sr. Presidente de Câmara se deseja apresentar ou se prescinde e se reserva para alguma questão Sr. Presidente reserva-se para alguma questão eu pergunto se há alguma pergunta sobre este ponto antes de o votarmos não havendo passando muito bem Sra. Deputada Soraya Osman Muito obrigada Sra. Presidente obviamente que acompanhamos esta proposta no entanto gostaríamos de perceber se o Executivo já sabe de que forma é que este imóvel vai servir os Lourenses se vai ser através do programa de arrendamento acessível do regime de arrendamento apoiado ou da renda condicionada de habitação a custos controlados uma vez que todas estas opções são possíveis Ainda perguntar relativamente a esta questão da habitação o PAN apresentou aqui nesta Assembleia uma recomendação relativamente a comunidades de habitação cooperativa colaborativa e intergeracional como o co-living e o co-housing e aproveito então para questionar o Executivo se e quando pretende implementar esta nossa proposta e se vai ser neste preciso imóvel Muito obrigada Muito obrigada Sr. Deputado Municipal pergunto ao Executivo se tem condições para responder a Sra. Vice-Presidente Sónia Paixão Ora, boa noite novamente Obrigada Sra. Deputada pela questão dizer que esta Câmara tem estratégia municipal de habitação aprovada que este Executivo está neste momento a rever e no âmbito da estratégia municipal aprovada apenas existe a faculdade de recorrer à medida do primeiro direito não está prevista nem arrendamento para jovens nem arrendamento acessível é nosso interesse rever efetivamente para a inclusão de todas estas outras oportunidades neste caso em concreto bem como o outro que aqui estão que hoje é submetido a deliberação da Assembleia Municipal estamos a analisá-lo e tão breve quanto possível no início do próximo ano traremos este processo a deliberação da Assembleia Municipal Muito obrigada Sra. Vereadora e Vice-Presidente temos então condições para votar este ponto quem vota contra quem se abstém ele é aprovado por unanimidade passávamos então à proposta 521-2021 também uma transferência uma aceitação pelo Iru a título gratuito do direito de propriedade dos lotes A1 A7 nos extremos e condições constantes do acordo de transferência e também do auto-secessão e eu perguntava aos Srs. Deputados se têm alguma questão não havendo passamos à votação deste ponto quem vota contra quem se abstém a abstenção do Chega o ponto é aprovado por maioria com a abstenção do Chega e estamos então no ponto subsequente de um contrato inter-administrativo delegação de competências da Câmara Municipal um investimento da Junta de Freguesia de Lourdes com vista à requalificação do Ador da Capela da Lorteira Há alguma intervenção da parte da Câmara ou da parte dos Srs. Deputados Municipais não havendo passamos então à votação deste contrato inter-administrativo quem vota contra quem se abstém a abstenção do PAN o ponto é aprovado por maioria com a visão do PAN passávamos então agora aos pontos relativos ao pacote fiscal portanto ao IMI e eu também a pedido da Câmara Municipal pedi aos serviços que pudessem distribuir um conjunto de informação financeira que está conexa com o pacote que vamos agora discutir pedindo aos serviços também que pudessem distribuir pelos Srs. Deputados Municipais dava então a palavra à Câmara Municipal e ao Sr. Presidente da Câmara para nos apresentar então a fixação das taxas do Imposto Municipal a vigorar em 2022 Sr. Presidente da Câmara Presidente muito obrigado pela palavra Srs. e Srs. Deputados antes de mais esta informação que é importante é sempre importante aqui realçar esta informação que hoje estamos aqui a prestar para a fixação das taxas municipais é uma afirmação é uma informação que no passado nunca era feita e portanto é sempre importante dizê-lo aqui que esta informação que está a ser postada à Assembleia Municipal que tem a ver com a arrecadação da receita através da folha de caixa é importante para a decisão que cada um tem obviamente que tomar e portanto achamos que é pertinente dar esta informação a todas as Srs. e Srs. Deputados municipais e que é sempre importante colocá-la que no passado ela não era dada à Assembleia Municipal fica este registro relativamente à questão do que nos leva aqui do IMI ao longo deste período relativamente desde 2018 a redução gradual que tinha existido da taxa do IMI andou à volta das 3, 4 milésimas e portanto nós para 2018 fixámos uma taxa de 0,380 para 2019 fixámos uma taxa de 0,377 para 2020 fixou-se uma taxa para 0,374 para o ano corrente fixou-se uma taxa de 0,370 e aquilo que a Mãe propõe para 2022 é 0,367 e portanto acompanha a redução gradual que tem existido pelo menos ao longo dos últimos 4 anos portanto essa descida como disse há pouco é agora também ela acompanhada dessa forma no que diz respeito à própria arrecadação da receita que ela não tem que ser disso sociável eu não sei se os deputados querem ouvir ou se calhar eu coloco já a votação porque eu vejo tanto barulho que eu não sei se sempre coloco já a votação agradeço a tal atenção ao senhor porventura não é necessária nenhuma explicação relativamente à questão da fixação da taxa o que se fixou para 2018 aquilo que estava previsto arrecadar era de 28 milhões e 400 mil euros e arrecadou-se em 2018 29 milhões 688 mil euros então houve aqui um acréscimo relativamente àquilo que foi perspectivado arrecadar de 1.2 milhões de euros isto com uma taxa de 0.380 em 2019 com uma taxa fixada em 0.377 estava perspectivado arrecadar-se 29.2 3 milhões de euros e arrecadou-se cerca de 29.5 milhões de euros ou seja mais 205 mil euros do que aquilo estava perspectivado no orçamento para 2020 com uma taxa de 0.374 a perspectiva era de arrecadar 29.237 mil euros e arrecadou-se 29.683 mil euros portanto mais quase 500 446 mil euros a mais daquilo que estava perspectivado receber agora para 2021 com uma taxa de 0.370 o que estava perspectivado era receber-se 29.230 mil euros e recebeu-se cerca de 20.370 mil euros ou seja menos 8 menos 8 milhões de euros pese embora aqui ainda não está a arrecadação do mês de dezembro como sabem são aquelas três prestações uma no meio e a de dezembro obviamente ainda falta o município arrecadar e por isso nós aqui o que posso aqui dizer é que relativamente à taxa a arrecadação de hoje ela está em nível em linha com o que foi arrecadado em período homólogo no ano passado não vai haver aqui grande oscilação nem para mais nem para menos relativamente à arrecadação do IMI e esta acho que é uma andada importante para refletirmos aqui hoje nesse sentido o acompanhamento desta descida gradual que tem ocorrido ao longo destes quatro anos da taxa de IMI proposta e que vamos este ano também cumpri-la dar continuidade a ela para zero neste caso para zero 367 tem uma previsão de menos arrecadação de receita de quebra de não arrecadação de receita de à volta de 260 mil euros de receita que não vai ser arrecada de IMI com esta descida para zero 367 é óbvio que esta descida do IMI não deve não pode mesmo ser dissociada daquela que mais daqui a pouco vamos analisar que é do IRS porque o IRS nunca foi mexido na Câmara Municipal portanto é a primeira vez que se vai mexer e portanto a política fiscal tem que ser vista numa lógica de globalidade de política fiscal conjunta e por isso este esforço do IMI é um esforço que vai ser ainda acrescido desse esforço de descida do IRS como ainda vamos daqui a pouco verificar e por isso estas duas estes dois fatores estes dois impostos conjuntos na proposta que levamos aqui a esta Assembleia Municipal leva a uma quebra de arrecadação de receita as duas juntas de mais de meio milhão de euros neste caso de 520 mil euros por isso o que estamos aqui a tratar é do IMI que não pode obviamente ser dissociado também do IRS e esta é obviamente a proposta que o município de Loures com esta explicação apresenta aqui aos senhores deputados municipais Muito obrigada Sr. Presidente de Câmara pela explicação que o que ele disse sobre sobre a proposta para 2022 e os impactos na mesma perguntava então se há inscrições no âmbito deste ponto Srs. Deputados Municipais Sra. Deputada Soraya Ossman do PAN e depois Sra. Deputada Tânia Mateus Obrigada Sra. Presidente Bem, aqui o nosso voto favorável relativamente a esta proposta está naturalmente condicionada a uma garantia implícita dada pelo Executivo Municipal de que a redução da taxa do IMI e também da participação no IRS não vão pôr em causa a saúde financeira do município e consequentemente as políticas públicas municipais acreditamos que se para chamar esta medida como medida social a redução do IMI teria que ser bastante mais significativa no nosso entender são as ajudas e os projetos sociais e investimentos públicos que fazem verdadeiramente a diferença junto dos munícipes que enfrentam dificuldades económicas não obstante repito aquilo que já disse se o Executivo Municipal consegue garantir que a saúde financeira do município não vai estar em causa naturalmente o PAN vai acompanhar Obrigada Muito obrigada Sra. Deputada Municipal Sra. Deputada Municipal da CDU Tânia Matheus Então antes de mais agradecemos a disponibilização da informação mas habitualmente estas propostas também eram discutidas analisadas em conjunto com as grandes opções permitindo uma análise integral e também acesso a outra informação mas não deixamos também de valorizar esta proposta de manter a redução do EMI iniciada pela CDU em 2014 porque consideramos que é uma medida positiva e porque mantém esta tendência de redução mas recordamos que durante os 12 anos de gestão do Partido Socialista nesta Câmara e neste Conselho nunca houve alteração à taxa de EMI proposta pelo Partido Socialista e valorizamos que o Partido Socialista agora neste novo mandato assuma como sua bandeira aquilo que a CDU iniciou em 2014 neste Conselho propondo todos os anos durante os 8 anos do seu mandato uma redução consecutiva da taxa de EMI Obrigada Muito obrigada Sr. Deputado Municipal Sr. Deputado Tiago Abad Peço desculpa Sr. Presidente Não Acho que o mais importante aqui não é a questão do passado é olharmos para o futuro e olharmos para o futuro e dizermos aquilo que eu acho que é a primeira pedra de toque dois meses e pouco depois de tomarmos posse Sim fazemos Era uma bandeira apresentada pelo Partido Socialista e foi uma promessa apresentada pelo candidato Ricardo Leão em sede quando se propôs pegar e apresentar um conjunto de propostas para a Câmara Municipal e fê-lo com uma equipe e com a consciência de que temos que ser responsáveis nas propostas que apresentamos e portanto dentro da responsabilidade que foi feita e dentro dessa acusação que agora dessa questão relativamente à questão da redução das taxas de imposto é importante que a CDU não esqueça um ponto que é essencial é que nunca nos últimos nove anos houve um acréscimo de despesa tão grande tão grande de despesa desculpa de receita tão grande que depois também teve o seu efeito na despesa é evidente mas de receita tão grande como houve nos últimos anos e é fácil perceber a dimensão de crescimento da arrecadação da receita que a CDU teve nos últimos anos e aquilo que teve capacidade de disponibilizar para os munícipes e mesmo no ano de pandemia num ano em que teve pouco tempo de preparação do próprio orçamento um mês e meio depois de tomar posse com o conhecimento e a experiência que tem o executivo soube apresentar a proposta e soube cumprir mais uma promessa é assim que o PS faz política e é assim que honra os compromissos que assumo com os seus munícipes e é assim que vamos continuar até ao final está de parabéns estamos todos de parabéns porque acima de tudo ganhamos todos e estamos a fazê-lo com sentido e dever de responsabilidade mesmo em momentos muito difíceis era só isto que queria dizer Sr. Presidente muito obrigado muito obrigado Sr. Deputado Municipal Tiago Abado Sr. Deputado Municipal Pedro Almeida de Iniciativa Liberal muito obrigado a Iniciativa Liberal em consciência nunca poderia votar contra uma redução de impostos mas aquilo que nós observamos é que é nitidamente insuficiente esta redução falou-se aqui em saúde financeira nós preocupamos sobretudo a saúde financeira dos Lourenses e mais um encargo que lhes é imposto nós continuamos a ter uma das taxas mais elevadas da AML e eu aproveito também para questionar o Sr. Presidente da Câmara se prevê de alguma forma que Loures atinja a taxa mínima de 3% ainda durante a legislatura Muito obrigada Sr. Deputado Sr. Deputado Tânia Mateus pediu a palavra de novo Não posso deixar de achar curioso que agora o passado não importa portanto nós temos ouvido aqui a grande parte da noite fazer referências sobre aquilo que a CDU não fez e etc mas gostava também de alguma forma de lançar aqui algumas clarificações porque relativamente às receitas arrecadadas da EMI segundo os dados oficiais nos anos de 2012 por exemplo durante a gestão do Partido Socialista e em plena crise socioeconómica decorrente da Troika o município arrecadou mais de 28 milhões tanto quanto aquilo que tem arrecadado nos últimos anos portanto não está a arrecadar mais nos últimos oito anos do que já arrecadou no passado incluindo durante a gestão do Partido Socialista mas retirando este à parte e esta pequena observação e clarificação voltamos a valorizar a decisão e a proposta do Partido Socialista relativamente à EMI porque aquilo que estamos a votar hoje são as medidas de política fiscal que normalmente são discutidas com o orçamento não estamos a votar o orçamento municipal isso virá posteriormente a esta Assembleia Municipal mas reforçamos que valorizamos que o Partido Socialista acompanhe e continue a política de redução do EMI no nosso Conselho iniciada há oito anos Muito obrigada Sra. Deputada Sr. Presidente da Câmara para uso da palavra caso entenda Presidente muito novamente obrigado pela palavra deseja aqui a questão eu não tenho por uma manhã aliás eu confesso eu gosto de falar do passado portanto não tenho por uma manhã um que é hoje é aliás que vale a pena falar do passado porque tudo tem uma linha condutora e de facto é verdade a CDU nos mandatos da CDU houve descidas de EMI e eu na minha intervenção disse nós estamos a acompanhar a média das descidas de EMI que tem acontecido no passado não me cai nenhum bracinho por dizer isto há outro passado que eu colo também quando digo o que tenho que criticar critico o que tenho que elogiar elogio tão simples quanto isto porque aqui o que interessa acima destas trocas partidárias é o interesse das pessoas e portanto é para isso que eu fui eleito e estou convicto foi para isso que as pessoas me elegeram é para colocar os interesses das pessoas acima destas tricasinhas partidárias que a mim não me dizem nada relativamente a outra matéria tem que ver com a proposta que a iniciativa liberal aqui nos colocou e o PAN também é óbvio que nós queríamos ir mais longe claro que sim queríamos ir mais longe estou certo também o executivo da CDU também porventura teria querido ir mais longe eu não coloco na questão do equilíbrio financeiro e do equilíbrio orçamental da Câmara é claro que coloca sempre se eu vou perspectivar mais de meio milhão de euros de quebra da arrecadação de receita eu vou ter que ir à despesa e vou ter que ir compensar essa diminuição de mais de meio milhão de euros esta é a regra básica de qualquer composição de um orçamento seja ele de qual for até das nossas casas a questão aqui concreta é as respostas que nós temos que dar aos municípios num conjunto de investimentos num conjunto de iniciativas naquilo que é o nosso propósito que é a criação do bem-estar e de qualidade de vida às pessoas para além disto acresce um conjunto de despesas extraordinárias vamos ter a oportunidade de as falar quando a discussão do orçamento para 2022 surgiram e que nós vamos ter que dar cabimento do ponto de vista orçamental para a sua execução e estou-lhe a falar de milhões de euros que nós vamos ter que acomodar num orçamento para 2022 de despesas extras que confesso há quatro meses atrás ou há cinco meses atrás quando estava em campanha eleitoral nunca pensei que elas tivessem que ser necessárias incluí-las agora no orçamento para 2022 mas como disse bem o Sr. Deputado Municipal teremos toda a oportunidade para discutir isso a quando do orçamento para 2022 ora por isso e por aquilo que agora acabei de expor não consigo ir mais longe do que estas três milésimas e vai ter oportunidade a quando da discussão do orçamento de 2022 lembrar-se daquilo que eu ainda agora acabei de dizer mas caso não se lembre eu próprio irei relembrar e por isso dizer ao Sr. Deputado Municipal Legislativa Liberal a utopia das políticas fiscais é uma coisa que podíamos ter uma discussão agora aqui muito grande a questão que se coloca é esta para 2022 é isto que nós vamos propor com lógica orçamental com uma lógica de prudência com uma lógica de compromisso para o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas o que estou a assumir é para 2022 se tiver condições para tal e se não aparecerem estas despesas extraordinárias como vão aparecer para o orçamento de 2022 vamos continuar a fazer uma descida progressiva do IMI e do IRS porque confia o que acaba para benefício das pessoas Muito obrigada Sr. Presidente julgo que terminámos então a nossa discussão e estamos então em condições de votar as taxas que serão aplicadas ao IMI em 2022 com a redução progressiva do que o Sr. Presidente da Câmara acabou de nos referir quem vota contra chega quem se abstém quem vota a favor as demais forças políticas portanto a proposta de IMI para 2022 está aprovada por maioria apenas com o voto contra do CIE temos de seguida o ponto relacionado com a derrama de 2021 peço desculpa declaração de voto Tânia Mateus peço desculpa é rápido pedia que os serviços transformassem as minhas intervenções em declaração de voto muito bem pois com a vossa ajuda também junto dos serviços obrigada temos então agora o ponto relacionado com a derrama de 2021 a cobrar em 2022 proposta também da Câmara Municipal eu perguntava ao Sr. Presidente se deseja apresentar o ponto se reserva para questões não, não se assine de uma forma muito rápida se o Sr. Presidente me permite e me dá a palavra dizer o seguinte basicamente aqui o IRS também de uma forma muito rápida já foi brevemente colocada na apresentação anterior aqui também ela portanto é uma descida do IRS aqui leia-se é a primeira vez que se vai descer o IRS neste município portanto o município de Loures deixa pertencer ao lote dos municípios com a taxa com a taxa máxima do ah isto é em mim é a derrama então peço desculpa não a derrama mantém-se idêntica à proposta anterior peço desculpa visto é que eu tinha perguntado ao Sr. Presidente se resolvem intervenções faz mal há alguma questão sobre este ponto da derrama? Sr. Deputado Soraya Osman Obrigada Sra. Presidente o PAN entende que a derrama é uma ferramenta fiscal legítima da autarquia no entanto consideramos que falta informação pormenorizada clara e transparente a informação fornecida é a nosso ver a nosso ver simplesmente insuficiente para uma tomada de decisão que se quer informada teríamos gostado por exemplo de receber a listagem das empresas que efetivamente irão beneficiar desta medida assim como os seus respectivos cais de atividade de forma a prevenir promiscuidades ou benefícios fiscais a atividades altamente poluidoras e que hipotecam o nosso futuro aliás instamos o Executivo Municipal a cautelar esta falta de informação nas próximas deliberações sobre este imposto Obrigada Muito obrigada Sr. Deputado Municipal Passávamos então à votação do Sr. Presidente da Câmara Sr. Deputado Municipal eu percebo a questão e tenho razão como se sabe esta e outras são receitas cobradas pelo Poder Central não esquece pela autoridade tributária o DRAMA faz parte é uma oportunidade do IRC da matéria coletável das empresas do IRC portanto faz parte do exercício económico de cada empresa no respectivo ano portanto a autoridade tributária terá com certeza esses valores e a Câmara Municipal pode também ter acesso a eles e acho que é interessante desse ponto de vista também mas não é a Câmara aqui que faz digamos essa cobrança aquilo tem a ver com o IRS e com a matéria coletável nas casas do DRAMA Sr. Deputado mais alguma questão sim obrigada Sra. Presidente não é só a questão a questão aqui tem a ver com a atividade das empresas que vão beneficiar desta isenção tem a ver com a atividade das empresas obrigada muito obrigada Sra. Deputada fica aqui a sua sugestão em relação a esse levantamento passávamos então à votação desta DRAMA 2021 a cobrar em 2022 nos termos em que vem proposto pela Câmara Municipal quem vota contra Iniciativa Liberal quem sempre tem o Chega e o PAN quem vota a favor as demais forças políticas o ponto é aprovado então por maioria agora sim vamos à proposta anterior 7 e agora 6 a participação do 4,90 no IRS dos sujeitos passivos com o domicílio fiscal no Conselho de Lourdes a incidir nos rendimentos de 2022 e a arrecadar pelo município em 2023 aqui sim uma proposta que também é pela primeira vez aplicada em Lourdes Sr. Presidente da Câmara Sr. Presidente as minhas desculpas por há pouco ter apresentado logo este ponto portanto dizer-se mais uma vez esta é a primeira vez que a Câmara Municipal está a fazer uma redução da participação no IRS baixando-nos 5% para os 4,90 esta tem uma como disse ainda há pouco tem uma estimativa de uma quebra de receita por via desta diminuição de menos 260 mil euros e portanto por somar à outra estamos a falar do IMI estamos a falar de mais de meio milhão de euros e portanto esta é uma descida que nós obviamente por um lado deixamos de estar no lote de ainda infelizmente alguns municípios da área de Lisboa que ainda se mantém na taxa máxima saímos deste lote dos municípios que têm a taxa máxima e na base daquilo que disse ainda há pouco relativamente ao IMI tendo em conta o não surgimento de despesas extraordinárias do qual temos que as acomodar no orçamento havendo aqui uma arrecadação de receita ao nível do que tem acontecido estamos obviamente em condições para ir digamos gradualmente acompanhando ao longo dos anos esta também esta aqui redução no IRS muito obrigada Sr. Presidente pelos esclarecimentos dados e apresentação do ponto o Sr. Deputado Municipal do PSD Rui Piniel muito obrigado Sr. Presidente quando muitos se preocuparam em dizer e até meter algumas fotografias com os taxas e com as panelas quanto ao facto do PSD ter entrado ter de alguma forma feito um acordo de solidariedade com o PSD para a governação da Câmara isto é a resposta também que nós damos que é justamente uma das nossas propostas que nós temos insistido há muitos anos que é a redução do IRS poder finalmente avançar e isto é aquilo que nós queremos que é dar esta estabilidade à Câmara de forma a permitir que todos os Lourenses tenham benefício com isso e não não é taxos nem é panelas é as pessoas isto é que é importante e dou congratulo o Executivo por ter finalmente feito esta redução que é não estamos satisfeitos porque é curta mas já é qualquer coisa já é um passinho pequenino que estamos a dar muito obrigado muito obrigado Sr. Deputado Municipal Sr. Deputado Municipal Bruno Simão Sr. Deputado Municipal Bruno Simão Sr. Presidente nós não acompanhamos esta proposta por uma questão de princípio antes de mais porque a participação dos municípios na receita do IRS este 5% de participação dos municípios na receita do IRS foi uma contrapartida dada aos municípios por conta da redução de transferências diretas da administração central para os municípios para fazer face a competências próprias que estes têm por outro lado esta modalidade de redução no IRS na taxa de IRS comporta um outro problema que é o problema de tornar o imposto menos progressivo ou seja esta despesa fiscal por assim dizer que o município vai ter ainda pequenina não é? muito aquém daquilo que os proponentes já propuseram nesta assembleia tem um efeito contrário à redistribuição ou seja a maior parte do benefício dado por esta medida vai-se concentrar nos escalões mais altos de rendimento são efetivamente aí que a grande parte destes 200 e poucos mil euros que o município prevê não arrecadar acabarão por ser devolvidos ou seja é uma medida que do ponto de vista da comunicação se diz estamos a devolver aos Lourenses mas na prática o que nós estamos a fazer é concentrar essa devolução nos escalões de rendimento que menos necessitariam desse bónus fiscal por assim dizer e são estas duas razões de fundo a primeira porque consideramos que é uma receita própria do município que o município não deve dedicar e a segunda porque ela tem um efeito que não nos parece ser um efeito positivo na matéria de justiça fiscal acrescentando a isso que nós concordamos que haja uma efetiva desoneração do trabalho por via da redução do IRS da revisão de escalões do desdobramento de escalões da diminuição de taxas nos escalões de rendimentos mais baixos isso é muito importante que aconteça e infelizmente nós não é aqui neste espaço que podemos fazer esse caminho e para esta medida em concreto tem o efeito exatamente contrário e por isso nós não a não a acompanhamos Muito obrigada antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Municipal Pedro Almeida e depois ao Sr. Presidente Ricardo Lima atingimos agora a meia-noite de acordo com o regimento tenho que perguntar a este hemiciclo se podemos continuar e prolongar os trabalhos quem vota contra quem se abstém é aprovado então Sr. Deputado Bruno Simão Só para a proposta é que prolonguemos até a uma da manhã ou é que encerremos este ponto e uma vez que teremos necessariamente uma outra reunião que demos por terminado os nossos trabalhos era a proposta que faria Muito bem portanto a ideia é que nós pudéssemos ir pelo menos mais meia hora para terminar quer o pacote fiscal quer os restantes pontos e terminaríamos portanto na componente das eleições que ficariam portanto os pontos relacionados com os concelhos municipais e com o ponto 1 ficariam para dia 22 se conseguíssemos nesta meia hora que nos falta ir para o resto dos pontos eu penso que teremos condições nos próximos 30 minutos tendo em conta que aquilo que era mais substantivo e mais de discussão é o pacote fiscal que está mesmo a terminar portanto se concordarem mais meia hora para terminarmos o resto dos pontos ficando então pois na componente eleitiva a Azur não já estava bem estava tudo montado mas está tudo feito portanto e fica e fica para dia 22 muito bem sendo assim sendo assim daria a palavra então ao seu deputado Pedro Almeida e depois ao senhor presidente Ricardo Lima não me querendo repetir repetir muito nós aqui em Portugal não quer falar de carga fiscal mas de esforço fiscal nós somos o segundo país da União Europeia onde custa mais aos contribuintes fazerem face às suas obrigações fiscais eu saúdo que pela primeira vez tenhamos sido realmente aqui na questão do IRS que até há pouco até há pouco tempo era totalmente desconhecida até da maior parte dos contribuintes que não sabiam como é que isto funcionava mas estamos mais uma vez perante uma uma medida uma medida simbólica esta descida de 0.1 acaba de ser sobretudo uma medida uma medida simbólica e os contribuintes os contribuintes neste município neste momento precisam de mais do que medidas simbólicas e mais uma vez desafio aqui o Executivo para que realmente seja muito mais ambicioso aqui na diminuição da carga fiscal Muito obrigada Sr. Deputado Sr. Presidente Ricardo Lima Muito obrigado Sr. Presidente antes de mais quero congratular o Executivo Municipal por esta medida esta é uma medida que vinha no programa eleitoral do Partido Socialista e aqui estamos hoje passado poucos meses temos tomado posse a apresentar esta descida é certo que esta que esta descida aqui apresentada que esta descida aqui apresentada por aqui a máscara já me estavam a tirar a máscara que esta descida aqui apresentada não é evidentemente a descida que gostaríamos de ter não é com certeza a descida que hoje gostaríamos de estar aqui a apresentar contudo é a descida responsável baseada naquilo que é responsabilidade de gerir e de fazer os devidos equilíbrios daquilo que é o orçamento municipal que temos para apreciar numa próxima reunião e como aqui já foi dito por o Sr. Presidente da Câmara e estaremos o tempo e o momento para discutir esse mesmo ponto há de facto medidas ou despesas extraordinárias que têm que ser incluídas em sede de orçamento municipal no entanto não podemos de forma alguma desvalorizar a descida pela primeira vez do ERS que aqui é apresentada também não nos podemos esquecer que esta foi sendo uma proposta que o Partido Socialista ao longo dos últimos dois mandatos foi apresentando contudo sempre fizemos esse claro entendimento e aceitamos essa legitimidade que foi sendo demonstrada e aquilo que era a intervenção da CDU em relação a esta matéria que era uma questão ideológica como aliás aqui há pouco ouvimos na intervenção do Sr. Deputado da CDU que respeitamos contudo não concordamos e por isso tínhamos que aqui hoje demonstrar essa responsabilidade mas também demonstrar a coerência em relação àquilo que foram as propostas que fomos fazendo no anterior mandato e também aquelas que apresentámos no nosso programa eleitoral Muito obrigada Sr. Presidente estamos então em condições para votarmos esta proposta em relação ao IRS quem vota contra quem se abstém portanto vou repetir quem vota contra o Chega quem se abstém a CDU quem o Bloco e a CDU vota contra peço desculpa e o Chega quem vota a favor as demais forças políticas portanto o ponto está então aprovado por maioria passávamos ao ponto anterior 8 e agora 7 que tem a ver também com a fixação da taxa municipal de direitos de passagem para o ano 2022 um ponto também recorrente Sr. Presidente não sei se prescinde neste momento da palavra reserva-se para alguma questão que seja colocada pergunto-se alguma intervenção neste domínio não registro passávamos então à votação desta fixação do direito de passagem para 2022 quem vota contra quem vota contra o Chega e o Iniciativa Liberal quem se abstém o PAN quem vota a favor as demais forças políticas o ponto está aprovado por maioria ponto O PAN é contra esta taxa municipal entre outros motivos e principalmente porque este imposto reverte diretamente nas faturas dos munícipes acrescentando a pressão fiscal sobre os Lourenses ao invés de ser assumido pelas próprias empresas mas ao estarmos de mãos atadas relativamente à sua eliminação ou redução pois não iria ver-se refletida numa redução nas faturas dos munícipes o PAN não pode senão abster-se neste ponto Obrigada Muito obrigada Sra. Deputada Mais alguma decoração de voto? Não registro Passávamos então ao ponto 9 agora 8 que tem a ver com a autorização do Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios de Louros e Odivelas para conceder o apoio financeiro ao outro ao CCD Centro de Cultura e Desporto do Município de Louros até o limite máximo de 108.174 euros e 32 cêntimos uma proposta também da Câmara Municipal que eu perguntava ao Sr. Presidente se usa da palavra se prescinde reservando-se para alguma questão superveniente pergunto se há alguma intervenção sobre este assunto não registro nenhum pedido de palavra passávamos então à votação do mesmo quem vota contra o Iniciativa Liberal quem se aprestei não há abstenção quem vota a favor as demais forças políticas é então autorizado ao Conselho de Administração o apoio financeiro ao CCD ponto subsequente antigo ponto 10 agora ponto 9 contrato interadministrativo delegação de competências da Câmara Municipal é um investimento situado na União de Freguesias de Camarato unhos e apelação com vista à pavimentação da rua número 1 e número 6 do bairro das Chousas em Camarato perguntava ao Executivo se seja usada a palavra não desejando pergunto se há alguma intervenção o Sr. Presidente da Junta de Freguesia Renato Alves Muito obrigado Sr. Presidente complementar o Sr. Presidente o Sr. Presidente da Câmara e como todos os eleitos aqui presentes e para quem nos está a ouvir em casa eu realmente queria congratular este Executivo Camarário porque por ter tirado da gaveta esta proposta que a Junta de Freguesia tinha apresentado no princípio do ano ao Executivo anterior e que depois de o terem verificado visto acabaram por concluir em arquival eu insisti a Junta de Freguesia veio a insistir junto do atual Executivo no sentido de que era pertinente estes asfaltamentos destas duas ruas e de outras mais na nossa União de Freguesias e que estava através do contrato inteiro administrativo na ordem dos 180 mil euros e era um valor bastante compatível este na ordem dos 30 mil euros para se asfaltar estas duas ruas bem haja à Câmara Municipal ou ao atual Executivo da Câmara Municipal por ter retirado esta nossa proposta que estava arquivada pelo Executivo anterior e dar voz e assim ser possível asfaltar estas duas ruas muito obrigado Muito obrigada Sr. Presidente vamos então não haver intervenções votar este contrato inteiro administrativo quem vota contra quem se aprestei é então aprovado por unanimidade este contrato e a sua obra consequente que é uma pavimentação da rua 1 e 6 do bairro das Fosas em Camarato de seguida temos um outro contrato administrativo também a delegação de competências da Câmara Municipal investimento neste caso em Moscavita e Portela na requalificação da rua dos combatentes da Grande Guerra em Moscavita perguntava também se há alguma intervenção neste ponto que desejam fazer não havendo ou não registrando passamos à votação deste investimento quem vota contra quem se aprestei é aprovado por unanimidade passávamos de seguida ao ponto 11 anterior 12 a um regulamento uma alteração ao regulamento da estrutura orgânica da Câmara Municipal do Louros uma proposta da Câmara Sr. Presidente para caso entenda explicar-se sumariamente a que se deve desta alteração que traz aqui à Assembleia Municipal Presidente muito obrigado de uma forma muito sintética dá nota do seguinte aquilo que a Câmara propõe esta Assembleia Municipal é tão só respeito à criação de duas unidades orgânicas equiparadas à divisão cada uma delas com duas naturezas distintas por um lado uma tem que ver com a questão prioritária que este município e este associativo quer dar a toda uma maior racionalização e uma maior otimização no que é os fundos quer ainda do PT 2020 do PT 2030 e do PRR assumindo que são instrumentos determinantes para a resolução de muitos dos problemas estruturais que o Conselho de Louros tem e nesse sentido pese embora ainda há pouco e bem aqui falámos sobre a questão do PT 2030 mas temos o PRR que tem uma capacidade enorme para o município de Louros poder socorrer para um conjunto de investimentos que são necessários para o nosso Conselho entendeu este executivo municipal propor a esta Assembleia Municipal a criação desta unidade onde vai de alguma forma centralizar tudo o que é os fundos comunitários tudo o que é o PRR nesta unidade é com recurso interno com técnicos da Câmara que vamos desta forma assim centralizar tudo o que tem a ver com estes instrumentos financiadores dos quadros comunitários por lá temos também a questão das transferências das competências quer do Polícia Central para a Câmara quer da Câmara para as Juntas de Freguesia que estamos a tratar de montantes financeiros grandes e portanto também aqui vai haver esta centralização e este acompanhamento e esta monitorização de todos estes processos particularmente na questão do PRR e dos fundos comunitários esta unidade também tem uma particularidade importante que importa aqui dar nota que passará também a dar apoio àquilo que por decisão do atual Governo pela primeira vez as Juntas de Freguesia vão também elas poder se candidatar aos fundos comunitários e é um dado importante porque merece e por isso a Câmara Municipal com esta estrutura agora também ela criada vai dar esse apoio técnico às Juntas de Freguesia em tudo o que é a burocracia das candidaturas e do preenchimento das mesmas acho que é também importante este apoio por parte da Câmara Municipal ao FIOCAP por uma melhor utilização e captação dos fundos porque as Juntas de Freguesia também vão elas beneficiar todos e todos a população do Conselho de Louros por outro relato também esta unidade trará aquilo que nós pretendemos também todo esse apoio porque de facto toda a literacia financeira necessária para o preenchimento destas envolvências de todos os fundos comunitários é complexa e por isso também esta unidade estará preparada para dar um apoio necessário às nossas IPSS e às nossas corporações de bombeiros para que também elas possam utilizar e possam aproveitar ao máximo tudo o que é esta oportunidade que o quadro PT 2030 e que o PRR nos vai colocar e por isso achamos da maior pertinência a criação desta unidade para de forma eficaz e de forma eficiente possamos tratar monitorizar tudo o que é estes instrumentos financiadores decisivos para o futuro do nosso Conselho a outra unidade que estamos aqui a tratar é para a criação digamos para e ali se centraliza tudo o que tem a ver com as jornadas mundiais da juventude é o maior evento porventura não estaremos cá o maior evento sempre onde Louros vai ser palco desse evento enorme de projeção incalculável que são as jornadas mundiais da juventude para os mais ou menos crentes e nesse sentido Louros com esta unidade que aqui propomos há um conjunto de departamentos da Câmara Municipal que pela sua natureza de competências e atribuições vão ter responsabilidades no tratamento de todo aquele terreno que tem que ver com a criação das condições dignas para a recepção dessas milhões de pessoas que esperamos para esse grande evento que são as Jornadas Mundiais da Juventude e nesse sentido achamos nós eu achei este executivo que é pertinente a criação desta unidade esta temporária mal acaba as Jornadas Mundiais da Juventude extingue-se mas que para consiga centralizar com os recursos internos da Câmara em uma lógica de multidisciplinaridade exatamente isso fazer com que os vários serviços da Câmara Municipal possam estar aqui centralizados nesta unidade e possam responder de uma forma rápida porque é urgente é pertinente e teremos oportunidade num futuro muito próximo abordar esta matéria tendo em conta os procedimentos que vão ser necessários de lançar-se para dar resposta a essas condições dessa dignidade que queremos receber as pessoas e achamos nós da maior pertinência a criação desta unidade para que de facto consigamos responder de forma positiva àquilo que nos compete a nós Louros fazer para a realização das Jornadas Mundiais da Juventude repito esta unidade termina extingue-se a partir do momento em que termina as Jornadas Mundiais da Juventude Muito obrigada Sr. Presidente pelo enquadramento que aqui fez e pela explicação que nos deixou detalhada perguntava-se se existe algum pedido de esclarecimento ou de intervenção neste ponto não havendo passávamos então à votação desta alteração à macro quem vota contra quem se abstém por exceção da CDU quem vota a favor as demais forças políticas e do Bloco de Esquerda também peço desculpa Bloco de Esquerda e CDU quem vota a favor as demais forças políticas o ponto está então aprovado por maioria há alguma declaração de voto não existe vamos então fechar neste caso se entenderem a reunião tínhamos condições de prosseguir até à meia-noite e meia mas penso que é melhor então fecharmos aqui neste momento no dia 22 continuamos fazemos as votações e teremos o ponto então da informação isto é financeira e desejo a todos um bom resto de noite e o resto de final de semana que seja o melhor possível muito obrigada a ata peço desculpa esqueço sempre da ata e do trabalho e do artículo que tem aqui o meu estimado primeiro secretário vamos então ler a minuta da ata para verificarmos se está tudo em conformidade prometo-se rápido a minuta da ata da 5ª sessão ordinária 16 de dezembro de 2021 a reunião teve início às 21h18 no Palácio de Mercados da Praia de Monfort em Loures tem sido conduzida pela Presidenta da Mesa Susana Fátima de Carvalho Amador no período prévio foi dado conhecimento a todos os deputados municipais a corresponder a ser recebida desde 18 de 11 de 21 até 15 de 12 de 21 e disponibilizado na plataforma da respectiva ordem do dia da sessão Assembleia Municipal requerimentos apresentados à mesa deram entrada 3 requerimentos nos quais nos termos regimentais aplicáveis foram remetidos ao Executivo para competente resposta foram apresentados um requerimento pela Deputada Municipal do Bloco de Esquerda Rita Sarri com o respectivo assunto de roturas de água no período velho e ainda dois requerimentos pela Deputada Municipal de Soraya Branco Osman do PAN com os respectivos assuntos aplicação de herbicidas sintéticos na via pública e fornecimento da qualidade de refeições e refeições vegetarianas nos equipamentos escolares no município do município de Loures tiveram lugar as seguintes tomadas de posse Maria Rita Coás de Leão substituta legal da Presidente da Junta de Freguesia da União de Freguesias Sacabeia Prior Velho Joana Teresa Cardoso Feitor Almeida substituta legal do Presidente da Junta de Freguesia da União de Freguesias Santiria São João Natalha Bobadela Catarina Alexandre Soares Lopes eleita pelo PPD PSD em substituição de Bernardo Matias Barbosa Vitor Hugo Batista Cacito eleito pelo Chega em substituição de Patrícia Isabel Morgada Almeida No período antes da ordem do dia foram apresentados 11 documentos à mesa para a admissão e votação na presente reunião Documento 1 Recomendação apresentada pelo Chega pela implantação do processo de reconversão nas áreas urbanas de jane desilegal foi aprovada por maioria os pontos A e B e rejeitada por maioria os pontos C com 20 eu vou repetir foi aprovado o ponto A com 29 votos a favor uma abstenção e 13 votos contra foi aprovado o ponto B com 29 votos a favor uma abstenção e 13 votos contra foi rejeitado por maioria o ponto C com 10 votos a favor duas abstenções e 31 votos contra apresentadas as declarações de voto pela CDU e PS documento 2 apresentada a moção apresentada pelo PAN por uma rede de parques infantis inclusivos aprovada por unanimidade com 42 presenças apresentada a declaração de voto pela CDU documento 3 recomendação apresentada pelo PAN por fogos artifícios silenciosos foi rejeitada por maioria com 2 votos a favor e 40 votos contra documento 4 voto só de ação apresentada pelo PS taxa de abandono escolar atinge mínimo histórico foi aprovado por maioria com 41 votos a favor e 1 voto contra apresentada as declarações de voto pela iniciativa liberal e CDU documento 5 voto só de ação apresentada pelo PS vacinação mais perto de si inovação e proximidade foi aprovado por maioria com 40 votos com 40 votos a favor e 13 abstenções documento 6 moção apresentada pelo PPD-PSD contra o corte de fundos comunitários e o PO 2030 foi aprovado por unanimidade com 43 votos apresentada a declaração de voto pelo PAN documento 7 recomendação apresentada pelo PPD-PSD e viaturas elétricas aprovado por maioria com 28 votos a favor e 15 abstenções apresentadas as declarações de voto pela CDU-PSD Bloco de Esquerda e PAN documento 8 recomendação apresentada pela CDU abertura de centros de vacinação na zona oriental do Conselho de Louros foi aprovada por maioria com 41 votos a favor e uma abstenção apresentada a declaração de voto pelo PSD documento 9 recomendação apresentada pela CDU pelo alargamento da rede de estágios como participada no Conselho de Louros foi aprovada por unanimidade com 41 presenças documento 10 recomendação apresentada pela iniciativa liberal portal a transferência foi rejeitada por maioria com 5 votos a favor 20 abstenções e 17 votos contra apresentada a declaração de voto pelo PS documento 11 recomendação apresentada pelo Bloco de Esquerda pela contratação de professores do agrupamento de escolas Eduardo Gageiro foi aprovada por maioria com 21 votos a favor 20 abstenções e um voto contra apresentada as declarações de voto pelo Chega e Iniciativa Liberal PSD e CDU no período da intervenção do público neste período entreviaram dois munícipes no período da ordem do dia ponto 1 proposta 520 de 2021 foi aprovada por unanimidade com 43 presenças documento 2 proposta 521 de 2021 foi aprovada por maioria com 40 votos a favor e 3 abstenções documento 3 proposta número 535 de 2021 foi aprovada por maioria com 42 votos a favor e 1 abstenção ponto 4 proposta número 547 de 2021 foi aprovada por maioria com 40 votos a favor e 3 votos contra apresentada a declaração de voto pela CDU ponto 5 proposta número 548 de 2021 foi aprovada por maioria com 38 votos a favor 4 abstenções e 1 voto contra ponto 6 proposta número 549 de 2021 foi aprovada por maioria com 23 votos a favor 1 abstenção e 16 votos contra ponto 7 proposta número 550 de 2021 foi aprovada por maioria com 35 votos a favor 1 abstenção e 4 votos contra apresentada a declaração de voto pelo PAN ponto 8 proposta número 555 de 2021 foi aprovada por maioria com 39 votos a favor e 1 voto contra ponto 9 proposta número 562 de 2021 foi aprovada por unanimidade com 40 votos com 40 presenças ponto 10 proposta número 563 de 2021 foi aprovada por unanimidade com 40 presenças ponto número 11 proposta número 577 de 2021 foi aprovada por maioria com 25 votos a favor e 14 abstenções muito obrigada Sr. Primeiro Secretário João Paulo Simões Sr. Deputado Municipal agora sim estão finos os nossos trabalhos e desejo um bom resto de noite uma boa sexta-feira e um bom fim de semana se não nos virmos antes até dia 22 e aí Obrigado.